Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bem, Marina, beijo, assessores, servidores, público presente, imprensa. Está reaberta a sessão. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1836-2023, de autoria do Ministério Público, mensagem número 01-2023, que autoriza o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a alienar imóveis, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. A presidência designa o deputado Rosenberg Reis, por favor, pela CCJ, para... Aliás, perdão, deixa, me dê o privilégio de deixar o deputado doutor Luiz Paulo. Está aberto. Está aberto. Você ficou na frente de Luiz Paulo? Não estou vendo Luiz Paulo sentadinho ali, eu cometo a gafe aqui. Colégio de líder e nosso professor deu uma aula, então ninguém melhor do que ele para emitir esse parecer aqui para nós. Nem Amorim vai dar parecer aqui hoje. Espera aí, microfone, tiraram sua voz, caçaram sua voz, deputado, e não fui eu. Não fui eu. Nós pedimos o microfone de Caxias, está chegando aí, vai substituir, microfone de Caxias não falha. Senhor presidente, pela ordem, na ordem cronológica, eu sou o primeiro a ser chamado. Mas como o senhor falou, doutor Luiz Paulo, eu tenho que abrir mão. Muito obrigado, deputado. Pelo nosso decano. Muito obrigado, meu primeiro secretário. Estou até segurando aqui o microfone. Com a palavra o nosso professor, deputado Luiz Paulo, por favor. Obrigado, presidente. Projeto de lei 1836 de 23, mensagem 1 de 23, que autoriza o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a alienar imóveis. Essa matéria foi tratada no ano passado, só de lembrar, quando na lei orgânica do Ministério Público foi introduzido, entre aspas, um bacalhau para autorizar o Ministério Público a vender imóveis do seu patrimônio. Então, já há jurisprudência na Casa e também na Constituição que o projeto é constitucional na forma, senhor presidente. Quanto ao mérito, depois discutirei. Então, parecer é pela constitucionalidade. Para emitir, parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Douglas Ruas. Parecia favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Ruas. A presidência solicitou o deputado Luiz Paulo aqui. André Corrêa não está na casa, não é? Eu estou sobrestando aqui um minuto, retirando aqui por hora de pauta, para a gente fazer um contato com o deputado André Corrêa, que está tentando um acordo, gentilmente, o deputado Luiz Paulo concordou em retirar as emendas. É só o tempo do contato aqui, a gente retorna a esse projeto de lei, passa-se ao próximo da pauta, e em seguida a gente retorna, se assim a gente conseguir contactar o nosso amigo, o presidente da comissão, o deputado André Corrêa. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1832, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 02-2023, que dispõe sobre a alteração da lei 4.513, de 13 de janeiro de 2005, que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalo, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, por favor. Tirou minha relatoria, presidente. Ô, doutor Sérgio, me perdoe, por favor. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda, justificando aqui que a emenda é somente referente à questão da revogação de exposições do contrário, corrigindo só o erro do texto final. Perfeito. Para emitir parecer pela comissão de servidores públicos, nosso vice-presidente, deputado doutor Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Muito obrigado. Para emitir parecer pela comissão de orçamento e finanças, deputado Douglas Ruas, por favor. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados. Vamos discutir o projeto de lei 1832 de 23, de autoria do Poder Judiciário, que quer alterar a lei 4.513 de 2005, que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalves, na comarca de São Gonçalo. O projeto, já foi aqui dado parecer, é constitucional. E por quê? Organização do Judiciário. A iniciativa tem que ser do Poder Judiciário. está alterando uma lei, a 4.513, que teve a mesma iniciativa do Judiciário e a concordância do mesmo. E o que deseja o Poder Judiciário neste projeto? Não sei se o deputado Ruas está em plenário. Está ali. porque, na verdade, ele quer mexer na comarca de São Gonçalo. Comarca de São Gonçalo tem dois fóruns. O Fórum Central, já criado por essa lei 4.513, de 5, e tem o Fórum de Alcântara. E no Fórum de São Gonçalo está definido todos os bairros que estruturam o conjunto do Estado de São Gonçalo. Todos estão listados na 4.513. Mas Alcântara é um distrito. Já tentou até se emancipar e não conseguiu. É um distrito de São Gonçalo. Então, como na lei está definido todos os distritos de São Gonçalo, não os que compõem o distrito de Alcântara, especificamente, o TJ quer fazer essa separação. O que é de Alcântara e a diferença do total fica no Fórum Central. Ocorre que a redação não está muito clara. A redação está confusa. Então, o projeto precisa de emendas exatamente para deixar bastante claro qual é o objetivo do projeto. Até porque, deputado Douglas Ruas, é testemunha, imagine que esteja um litígio em um bairro que esteja ali em uma divisa entre o que seria o distrito de Alcântara e o restante do município. Qual é o fórum para litigar? É o de Alcântara ou o fórum central? Na verdade, essa é a questão. Então, o projeto é positivo, eu estou esclarecendo, fiz três emendas ao projeto no intuito de melhorar a redação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 58A de 2019 de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a publicação em sítio eletrônico dos locais de reunião de público para entretenimento autorizados para funcionamento e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1054A de 2019 de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe, sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas urgentes de alerta sobre estado de emergência em estabelecimentos situados em recintos fechados em função de fortes chuvas ou qualquer situação de risco grave no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 6485A de 2022 de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre as medidas indenizatórias devidas pelo empreendedor de atividade de tragagem no estado que importem na suspensão ainda que parcial ou temporária da atividade pesqueira e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Presidente, deputado Carlos Mink. Saudando Vossa Excelência democraticamente e para declarar o voto com satisfação agradecendo a todos os parceiros que deram pareceres a Teste o próximo aqui, Mink. Isso. Eu pedi a equipe técnica para dar uma olhada aqui no outro microfone, por favor. Eu estava apenas agradecendo a todos e dizendo que eu tenho, presidente, uma grande esperança que essa lei seja sancionada. Procurador Robson, Vossa Excelência foi um dos que ajudou aqui. Queria agradecer a Milena também. Isso foi uma negociação também, além dos deputados, com a Secretaria de Estado do Ambiente, Sustentabilidade, a CEAS, e com a INEA, deputado Brasão. Então, há acordo sobre isso. Acordo que beneficia os pescadores. Claro, tem uma dragagem que vai demorar quatro meses, cinco meses, ele vai ficar sem pescar, sem levar peixe para a sua família, salário, sem levar o nosso peixe para a nossa mesa. Não é culpa dele, não é defeso. E quem é que paga por isso? Não é o Estado. As mesmas empresas que vão fazer aquela dragagem, proporcionalmente, vão bancar um salário mínimo por mês, durante quatro meses, para aqueles inscritos. ou seja, uma coisa direita, sem privilégio, mas sem prejudicar aqueles que, com a sua labuta diária, garantem um peixe fresco e saboroso na nossa mesa. É o mínimo que a gente tem, deputada Marina do MST, que, aliás, há poucos dias fez uma belíssima audiência pública sobre os pescadores, as demandas. ontem, ontem, eu não pude estar, mas a minha assessoria esteve presente, e sei, deputada Marina, deputado Serafine também participou, sei que foi uma belíssima audiência pública, deputada Marina do MST, muito representativa. Então, é bom que essa Assembleia mostre que está do lado dos pescadores. E eu tenho muita certeza que essa lei será sancionada, foi acordada nos mínimos detalhes, como, aliás, deve ser. Não adianta depois você chorar se você não combina tudo direitinho. Viva os pescadores, viva a pesca artesanal. Dani, usa o daqui, por favor. Pela ordem, muito brevemente, presidente, eu só queria manifestar aqui minha total indignação, porque a Câmara, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debateu hoje um parecer que rejeita os projetos de lei que reconhecem o casamento entre casais homoafetivos. Além disso, esse relatório propõe a aprovação de um PL que proíbe qualquer forma de casamento ou formação de entidade familiar entre casais homoafetivos. Propunha ainda a inclusão no Código Civil da possibilidade, o projeto que foi invertido, da possibilidade de duas pessoas do mesmo gênero poderem constituir união homoafetiva por meio de contrato em que dispunham sobre suas relações patrimoniais, dando forma de lei ao entendimento do STF, que já reconhece esse direito para casais homoafetivos e que a partir desse direito decorrem outros, como por exemplo a adoção e outras questões inclusive de ordem patrimonial que são muito importantes para resguardar os direitos adquiridos de pessoas homossexuais, LGBTQ e PNB a mais de modo geral, sobretudo... Microfone novamente. Vai, muda ali, Paulo. Você concluiu o seu raciocínio? Só para continuar, entendendo, portanto, dando a forma legal para os direitos adquiridos de casais homoafetivos. Um dos princípios da nossa Constituição é a igualdade. E apesar de todas as dificuldades, o movimento LGBTQIA+, tem conquistado a partir da mobilização dos seus agentes garantias muito importantes no âmbito da justiça, inclusive por conta da omissão da Assembleia, na verdade, da Câmara dos Deputados diante desses direitos adquiridos e da realidade que é a Constituição de famílias por pessoas que manifestam publicamente o mesmo gênero e, de modo geral, correlato de outros direitos decorrentes para a comunidade LGBTQIA+. Então, fica o nosso repúdio a essa manobra parlamentar que é um retrocesso e que pode vir a criminalizar, inclusive, o próprio núcleo familiar. É, certamente, essa matéria não prosperará, certamente, a tentativa de calar e de criminalizar as pessoas, LGBTQIA+, por conta da sua identidade de gênero ou por conta da sua orientação sexual, encontrarão é 10 e 2 combatentes e todos aqueles que defendem a democracia em um Estado diverso, forte oposição. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Deputado Júlio, por favor. Só um minutinho, eu queria te dar parabéns, presidente, pela criação, você e toda a casa pela criação desse curso Lotus Notes, que tinha anos que não acontecia na casa e agora o senhor disponibilizou pela primeira vez para os nossos funcionários. Então, assim, quero te parabenizar, parabenizar todos os profissionais, professores envolvidos, está bom, presidente? A presidência gostaria de pedir, não querendo interferir no trabalho de jornalismo, que a Rede Globo, por favor, se poste junto com os demais jornalistas e deixe o espaço que os deputados têm para se locomover em trabalhar, por favor, no seu devido lugar, na sua devida paz. A hora que acabar a sessão, os senhores têm direito na qualidade de repórter, de entrevistar, de fazer qualquer tipo da atividade que lhes compete, mas aqui dentro do plenário é local único, exclusivamente, da atividade parlamentar. Então, a presidência conta com a colaboração da emissora e de vossas excelências. Muito obrigado. Deputado Anderson Moraes. Sr. Presidente, boa tarde. Venho aqui até o microfone solicitar ao presidente desta casa que traga a pauta justamente uma indicação legislativa feita pelo Sr. Presidente. É a indicação legislativa 102 barra 23 que trata sobre as gratificações sobre as gratificações dos pilotos dos helicópteros da Polícia Civil, tendo em vista que essa gratificação os funcionários estão recebendo o mesmo valor há 15 anos. Gratificação que foi criada há 30 anos atrás, mas que tem apenas 15 anos que os pilotos de helicópteros da Polícia Civil não recebem um reajuste na gratificação. E eu sei que a indicação legislativa é o número 102 barra 23 de Vossa Excelência trata dessa matéria. Então, pedindo encarecidamente para nós colocarmos na pauta semana que vem para a gente poder discutir é importante todos os funcionários do Estado tiveram dentro da realidade que o Estado se encontra um reajuste salarial e não é justo que os pilotos Repete o número para mim só, por favor. O número da indicação legislativa é o número 102 barra 23 102 barra 23 E aqui rápido para finalizar presidente acho que todos acompanharam o que aconteceu em Paraty na noite de sábado onde um dos integrantes da banda Ultraja Rigor teve a infelicidade de adentrar a uma área de risco dentro do Estado sabemos que tem diversas e que em Paraty também tem a se tratar aqui da localidade chamada Ilha das Cobras e fica a prova para toda a população do Rio de Janeiro e cai a falácia da parte da esquerda que diz que os policiais eles são eles são arbitrários que os policiais entram nas comunidades atirando o integrante da banda Ultraja Rigor entrou dentro de uma comunidade ele estava desarmado ele não é policial e mesmo assim foi recebido atiros pelos traficantes locais onde uma dessas munições entraram no veículo acertaram a nuca do do artista e hoje está vivendo aí uma vida difícil foi operada foi operada e só Deus sabe como sobreviveu e como será os próximos dias da vida dele então cai por terra o fato da esquerda dizer que a polícia entrar atirando o cara nem arma tinha entrou na comunidade e os bandidos lá os vagabundos deram tiro no carro dele nem arma dentro do carro tinha muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Anderson antes de anunciar o próximo projeto de lei gostaria de dar os parabéns ao meu carequinha aqui à esquerda deputado Valdeci da saúde parabéns felicidades muito bom tê-lo com o companheiro aqui na casa aproveite seu dia com muita alegria paz no coração anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 827A de 2023 de autoria dos deputados Indy Armelal Márcio Galberto Rodrigo Amorim Rosenberg Reis Guilherme Della Aroli Felipe Soares Ebrasão que estabelece diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar HPH tático individual e coletivo para policiais militares civis e penais dos agentes de segurança pública do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona e dá outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio deputado da Índia para declaração de voto só queria agradecer todos os envolvidos e falar que esse projeto é de extrema importância pela quantidade de policiais que estão perdendo suas vidas nesse confronto contra o tráfico contra a bandidagem muitos estão perdendo por não terem apenas um torniquete então eu quero agradecer todos os envolvidos e falar que aqui vocês tem uma base que defende a segurança pública do Rio de Janeiro Presidente Deputado Felipe Soares só aproveitar para parabenizar a iniciativa da deputada Índia Ramelau com esse projeto de ter conseguido aos outros deputados a coautoria a polícia militar e as outras unidades de defesa da nossa população tem o meu apoio também e aproveitando aqui o ensejo nós estamos contando com a visita da vereadora Enira Ranuzia lá de Belfor Roxo está hoje com a equipe dela lá atuante seja bem vinda vereadora esta casa eu vi que o Joel é um enfermeiro também de Italva sejam bem vindos muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Felipe deputada Dani Monteiro por favor senhor presidente até comentava aqui com a primeira autora deputada Índia Ramelau saudar bastante esse projeto a gente inclusive ontem teve uma audiência pública da CDH que de alguma forma passamos também por questões de garantia da valorização da vida do agente da segurança pública e eu enquanto uma defensora de direitos humanos sei que não é o pensamento da autora mas para mim me choca a parte o estado dá um fuzil na mão de um policial que custa em torno de 200 mil e não providenciar um kit hospitalar com gases com esparadrapos com kits de primeiros socorros então dizer que a autora é muito salutar esse projeto que voto favorável fiz questão de vir aqui no microfone e declarar esse voto favorável porque precisamos sim valorizar a vida dos agentes hoje é o grupo social nosso com mais risco de morte inclusive tendo a maior causa mortes o suicídio e ninguém se suicida porque quer porque acha que é a melhor saída quando alguma vida decide tirar ela própria a partir do suicídio é porque a degradação das condições de vida desse agente é muito grande então projeto simples orçamento pequeno mas fundamental queria elogiar mesmo aqui a deputada como presidenta da comissão de direitos humanos também prestigiar e dizer que é essa garantia da dignidade de vida que a gente acredita defende e luta aqui diariamente na alerje parabéns índia pela ordem senhor presidente deputado Ottoni de Paula Pai apenas uma comunicação presidente eu quero registrar aqui o golaço feito pela SUDERG eu acho que o senhor também vai aplaudir essa medida o presidente da SUDERG juntamente com o secretário de saúde acabaram de estabelecer um convênio um trato um acordo que a SUDERG na final do brasileiro do Flamengo quem doar sangue as primeiras 100 pessoas que doar sangue para o Hemorrio para a Secretaria de Saúde vai ganhar o ingresso para o jogo eu entendo isso é uma iniciativa muito interessante e a razão pela qual estamos comunicando isso aos deputados e a iniciativa do presidente da SUDERG com a Secretaria de Saúde quero também presidente registrar a presença entre nós do vereador Aurélio Barros e presidente da Secretaria de Pessoa com Deficiência da cidade de Búzios essa prazível cidade levanta a mão ali Aurélio tá lá vereador daquela cidade fazendo um trabalho brilhante na Secretaria da Pessoa com Deficiência obrigado senhor presidente obrigado deputado anuncio em segunda discussão projeto de lei número 1308 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que declara a feira do Oboróis como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com o voto contrário deputado Rosenberg Reis e vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 5.384 2022 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre medidas a ampla tutela do direito constitucional à privacidade no estado do Rio de Janeiro quanto a proteção de informações pessoais de paz e responsáveis fornecidas escolas públicas e privadas na forma que menciona pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável e de educação favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Vinícius Cozolino Otoni de Paula Pai e Fred Pacheco em discussão para discutir deputada Érica Takimoto Pela ordem presidente 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 Vou pedir pela ordem presidente só para pedir com a autoria no PL 827 de 23 meu do Carlin Benegado Alan Lopes com a autoria Repete o número por favor Pobel 827 de 23 Tá Eu Carlin Benegado Alan Lopes Definido Deputada Érica por favor Obrigada Obrigada presidente Boa tarde colegas de plenário Boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj Eu queria falar o seguinte que o referido projeto de lei foi formulado no período da pandemia em que o presidente da república que estava na época desincentivava por completo a vacinação mas vale observar que ele se vacinou por destraz de panos e pois bem Bolsonaro ele foi derrotado nas urnas e os negacionistas foram derrotados pela ciência afinal a OMS declarou o fim da emergência sanitária e a gente está todo mundo aqui graças a vacinação em massa esse projeto de lei desconsidera a rotina de uma unidade escolar que pressupõe uma relação integrada entre a direção e responsáveis dos estudantes tem que ser uma relação de confiança e parceria para funcionar muito bem então logo é necessário que os dirigentes da escola tenham acesso aos contatos de pais mães responsáveis pelos estudantes para reuniões para notificações para situações de emergência e demais ações em prol de um coletivo escola é coletividade e além disso o PL é dissonante ao plano nacional de educação que prevê na meta 3 a busca ativa escolar para evitar evasão abandono e repetência o fluxo escolar não acompanhado afeta diretamente os indicadores de qualidade de educação mensurados pelo IDEB a universalização do ensino a garantia do direito a educação e proteção conforme o estatuto da criança e do adolescente que obriga a notificação a família e ao conselho tutelar em caso de uma frequência baixa ou de uma infrequência escolar ou seja fere a constituição federal que diz que no artigo 205 ser dever do estado e da família a educação e a lei 13.803 de 2019 que determina a notificação imediata aos conselhos tutelares no caso de faltas escolares de estudantes do ensino fundamental ou médio que ultrapasse a 30% do percentual permitido da legislação em vigor por fim presidente eu venho reforçar a voz dos profissionais da educação quanto ao acordo firmado com a seduc para a reposição dos descontos feitos nas folhas de pagamento dos profissionais que aderiram a greve eu recebi denúncias em meu gabinete de que muitos e muitas professores e professoras se depararam com desconto indevido em suas folhas de pagamento referentes ao mês de agosto a seduc acabou por um erro de digitação aplicando um código incorreto em algumas metropolitanas o que significou a continuação dos descontos no pagamento dos professores como se ainda estivessem em greve e não tivesse feito a reposição das aulas então por óbvio preciso destacar que esses profissionais são trabalhadores e trabalhadores da educação e tem contas para pagar então solicito senhor presidente aproveitando aqui a atenção da seduc para que ainda esse mês por folha suplementar sejam pagos os valores devidos aos profissionais de educação com o máximo de urgência para que não permaneça o prejuízo da categoria e o impacto nas famílias eu reforço que hoje dia 5 de setembro de 2023 os profissionais da educação permanecem sem receber o piso nacional da educação obrigada presidente senhor presidente pode discutir deputado Anderson presidente estamos aqui discutindo a matéria 5384 barra 2020 projeto de lei que é de nossa autoria e assim eu quero deixar bem claro quero deixar bem claro aqui que o nosso projeto de lei senhor presidente vem de encontro a lei federal de LGPD que é a lei geral de proteção de dados onde nós queremos garantir a proteção as crianças e a família o objetivo é resguardar o direito constitucional da privacidade e intimidade de informações das famílias e crianças do estado do Rio de Janeiro isso nada tem a ver com o presidente que foi como com o presidente que é ou com relação ao presidente que vai ser a gente não está aqui discutindo isso a gente só quer resguardar as famílias e as crianças com relação a lei de a lei geral de proteção de dados agora eu sei que a esquerda vem defender aqui a sua matéria mas em compensação na semana passada quando as escolas municipais aqui do Rio de Janeiro tiveram apresentações sexualizando lá as crianças pegando lá o rosto de um cavalo e colocando no corpo de uma mulher ou pegando o rosto de um homem colocando numa roupa de bailarina e fazendo gestos obscenos dentro das escolas fazendo a sexualização das escolas ninguém veio aqui proteger as crianças então deixar bem claro aqui que eu estou pouco me importando se essa lei que nós estamos fazendo está vamos dizer assim ao contrário ao presidente que aí está eu tenho a intenção de proteger as famílias e as crianças com relação a proteção de dados das crianças essa é a intenção do projeto muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Anderson parado senhor presidente venho a esse microfone de a parte para discutir o pl5384 de 22 do deputado Anderson Moraes dispõe sobre medidas ampla tutela do direito constitucional a deputada élica subiu a tribuna e fez uma série de considerações com as quais eu estou de acordo mas queria deputada élica acrescentar algo em relação ao que vossa excelência argumentou com as observações com as quais eu estou 100% de acordo aliás como sempre sempre concordo com as vossas observações também da deputada Marina do MST e até algumas observações do Flávio Serafini bem presidente então para ir direto ao ponto deputado Anderson veja vossa excelência parte de um direito constitucional da privatidade quanto a esse direito constitucional estamos de acordo há a chamada busca ativa que ocorreu no tempo da pandemia que aliás isso aí já foi ultrapassado em alguns casos há busca ativa sim por exemplo as escolas deputado Anderson fazem busca ativa dos estudantes que param de frequentar a escola por exemplo até para tentar trazê-los para trazê-los de volta a sala de aula para combater a evasão escolar no caso da vacina a busca ativa deputada Élica é um dos fundamentos do sistema nacional de imunização ver quem é que não está se imunizando não para covid para qualquer vacina para buscar para proteger a nossa infância a nossa adolescência de uma série de doenças não só covid deputado ecossocialista Jari meu companheiro de bancada então isso é um princípio do sistema mais bem sucedido de imunização do planeta que apesar do obscurantismo conseguiu minimizar as mortes que ainda assim foram o dobro das que teriam das que nós poderíamos ter evitado ou seja morreu o dobro de pessoas do que morreriam se todas as medidas de prevenção e vacinação tivessem sido tomadas o deputado Anderson ele volta para o passado de triste memória aonde muita gente morreu deputado professor Josemar que não deveriam ter morrido e depois que esse assunto foi aparentemente sepultado deputado Luiz Paulo um dos que sempre defendeu a prevenção deputado Luiz Paulo nós estamos querendo já que não podemos ressuscitar os 700 mil estamos querendo ressuscitar algo o deputado Anderson que aliás eu prezo e respeito como todos os deputados ele sabe disso recentemente salvei um projeto do deputado na CCJ que ia ser dado autorizativo eu defendi o projeto que é um projeto de prevenção a saúde brincadeiras à parte um projeto importante de prevenção vossa excelência sabe que eu trabalhei para defender o seu projeto portanto as nossas relações são boas como devem ser nesse caso vossa excelência coloca no artigo segundo até a polícia militar no ambiente escolar professor vossa excelência que tem professor até no nome parlamentar de vossa excelência então o que que o deputado Anderson quer prevenir não ele se opõe deputado Luiz Paulo aqui as autoridades sanitárias escolares no passado fizessem a busca ativa para quem não tinha se vacinado diz que isso afeta o direito à privacidade quando a gente está falando de um direito maior que é o direito à vida o direito à saúde esse direito à vida e à saúde deputada Érica ele se sobrepõe deputada Dani Monteiro ele se sobrepõe a qualquer direito é o direito à vida e à saúde e não é só para essa pandemia é para todas as vacinas que os nossos jovens e não só jovens tem que tomar a gente está falando de prevenção a paralisia infantil de prevenção a todas as doenças poliomielite todas as doenças eu acho que nesse caso deve sim se saber quem não foi vacinado e fazer uma busca ativa para proteger a nossa juventude as nossas crianças a saúde portanto deputado eu acho que a a vossa defesa à privacidade que é um direito constitucional até aí tudo bem até aí estamos de acordo para não dizer que a gente discorda de tudo também estamos de acordo é um direito constitucional mas usar isso para impedir a proteção a vida e a saúde das crianças me parece que vossa excelência forçou a mão ainda trazer a polícia militar para dentro da escola para impedir que sejam identificadas e vacinadas as crianças então eu gostaria de ouvi-lo sobre isso seguramente vossa excelência vai falar porque vai defender com certeza o seu projeto e eu acho que a gente devia de colocar o direito à vida em primeiro lugar aliás é um tema que muitas vezes os deputados conservadores por outras razões defendem a primazia do direito à vida mas entendo eu que isso deve se estender dos fetos às crianças e o direito à vida deve ser um direito absoluto ouço vossa excelência com prazer e respeito como sempre muito obrigado deputado Carlos Mink agora eu gostaria um pouco da atenção do senhor também com relação ao projeto tendo em vista que o artigo 2º ele foi suprimido pela CCJ numa construção de um novo texto e que nesse texto foi incluso justamente como está a lei geral de proteção de dados na lei lá na lei federal no artigo 7º ele já autoriza a busca no sentido quando for período quando for pandemia quando for endemias então existe um novo texto escrito pela CCJ que eu acho que valeria a pena nós podermos dar uma olhada e sem dúvida nenhuma a gente até agradece aqui a ajuda dos outros deputados que querem porventura engrandecer mais ainda o projeto a partir do momento que a gente coloca a polícia militar o intuito é claro são os nossos heróis que estariam ali junto para poder fazer a lei vigorar vamos dizer assim tem gente até que preferia que ao invés dos policiais estarem perto das crianças que estivessem os traficantes os vendedores de droga mas não é o caso do meu projeto e o substitutivo eu peço encarecidamente aos deputados que dê uma lida porque a CCJ de fato melhorou e muito o nosso projeto muito obrigado senhor presidente para discutir deputado Serafim senhor presidente eu li atentamente o projeto o projeto 5384 e acho que o parecer da CCJ diminuiu os problemas do projeto mas o projeto continua ruim e eu quero destacar dois pontos do projeto para dialogar com todos os deputados ver se a gente consegue avançar primeiro ponto negativo do projeto é que ele busca reduzir a possibilidade de uso de dados das crianças e familiares nas escolas evidentemente isso tem que ser limitado e já existe uma limitação dada pela lei geral de proteção de dados o substitutivo da CCJ remete a lei geral de proteção de dados mas o diálogo que eu quero estabelecer é que por exemplo se o governo do estado do Rio de Janeiro funcionasse bem e a gente tivesse uma ação conjunta da educação com assistência social a secretaria de educação teria que compartilhar com assistência social dados das famílias para que aqueles estudantes em situação de vulnerabilidade que precisam por exemplo ser incluídos no Bolsa Família possam ser trabalhados o objetivo aqui do projeto era impedir que isso fosse feito com a saúde mas eu quero chamar a atenção isso não é pandemia mas você tem uma avaliação social que mostra que crianças em situação de vulnerabilidade tem que ser compartilhado tem que ser feita essa mobilização mais ampla e acho que o projeto ele ainda pode acabar circunscrevendo se a gente tem que aprofundar essa discussão e o segundo ponto do projeto que me causou preocupação é essa coisa de uma família que considerar que teve seus dados violados acionar a polícia militar não é a competência da polícia militar fazer uma avaliação desse tipo qualquer pessoa qualquer família que ache que está tendo um dado violado tem que acionar a justiça aí o projeto mais pra frente fala acionar a defensoria pública acionar outros órgãos aí está correto se uma família teve seu dado vendido pela escola disponibilizado para terceiros de forma irregular tem que acionar a justiça e quem fez isso tem que ser responsabilizado dados pessoais não são para serem negociados agora chamar a polícia para isso não é adequado não é a competência da polícia é a competência sim de quem tem na nossa discricionariedade analisar-se determinada conduta que não é uma conduta de flagrante delito é uma conduta pediu uma documentação que ache equivocado aí vai chamar a polícia militar se fosse para chamar a polícia talvez fosse a polícia civil mas nem é o caso tem que acionar a justiça então eu queria dialogar com os deputados especialmente com o autor do projeto que eu acho que esses pontos podem ser aprimorados ainda a CCJ já aprimorou quando remeteu o projeto a lei geral de proteção de dados mas esses pontos ainda causam preocupação e eu queria partilhar com o conjunto dos deputados deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente eu estou ali sentado mas estou aqui em cócegas porque estamos discutindo o projeto original quando devíamos nos ater ao substitutivo da CCJ o substitutivo da CCJ ele depurou 95% das contradições então a gente fica debatendo aquilo que foi superado e quem redigiu o substitutivo da CCJ foi o deputado Vinícius deputado Vinícius deputado recém-eleito que é um estudioso diz em menta do substitutivo dispõe acerca do direito ao sigilo das informações pessoais dos estudantes e seus responsáveis quanto aos respectivos cadastros realizados junto às unidades escolares de ensino público de ensino básico públicas ou privadas do nosso estado artigo 1º fica garantido o direito ao sigilo das informações pessoais dos estudantes e seus responsáveis quanto aos respectivos cadastros realizados junto às unidades escolares de ensino básico público quais são privadas no estado do Rio de Janeiro respeitadas as disposições da lei federal 13.709 de 18 que a lei geral de proteção de dados pessoais LGPD parágrafo único o direito de sigilo previsto no capo deste artigo não se aplica nas situações previstas no artigo 7º da lei federal 13.709 de 18 que é a lei de proteção geral dos dados parágrafo único o direito do sigilo previsto no capo deste artigo não se aplica nas situações previstas no artigo 7º estou só repetindo a lei geral já diz aonde não se aplica e finalmente finalmente artigo 4º esta lei entra em vigor na data da sua publicação foi feita uma emenda supressiva aos artigos 2º e 3º não fazem mais parte do texto geral e o projeto quando foi na CCJ ele falava de covid aonde na justificativa não no texto porque a CCJ já tem também uma norma que como a covid em tese não é mais uma calamidade pública ela os projetos perderam a oportunidade mas esse projeto se for sancionado ou vetado a justificativa não acompanha é só o texto então estou querendo discutir para trazer à luz o que está a gente discutindo porque não adianta haver um acordo entre o autor e parte do parlamento de suprimir o artigo 3º e 4º porque já foi suprimido na CCJ só isso é para pacificar não havendo mais quem queira discutir senhor presidente só um segundo por gentileza eu gostaria de pedir encarecidamente aos deputados que fizeram emenda ao projeto que porventura essas emendas venham de encontro ao texto que a CCJ fez suprimindo o artigo 2º e o 3º gostaria que os deputados prestassem bastante atenção que se as emendas forem para fazer o que a CCJ já fez eu gostaria de pedir encarecidamente que os deputados retirassem a emenda para que a gente pudesse para o projeto poder prosperar e que a gente possa junto construir um texto de forma que fique bom para as crianças e os familiares para os deputados eu acho difícil que a gente vai conseguir fazer um texto único que agrade a todo mundo mas de repente a gente consegue aqui agradar as crianças e os familiares muito obrigado presidente presidente sobre isso então deputado será fim eu retiro a minha emenda não sei se é a única mas a minha emenda eu retiro porque estou contemplado pelo parecer da CCJ gente só consegue concluir se a deputada élica retirada do contrário a gente tem que seguir a pauta está retirado então retirado pelos próprios autores não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeta-se emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão gostaria de registrar a presença também do vereador do Japeri meu amigo Tiago Careca seja bem-vindo a este parlamento deputado Josemar pela ordem presidente são dois temas relacionados a essa casa que eu quero aqui abordar e informar todos dois relacionados a UERJ a vitória que os movimentos sociais os docentes e os servidores da UERJ tiveram primeiro eu quero aproveitar a presença do doutor Robson Maciel que é procurador dessa casa para agradecer em nome de todos aqueles que tem a ciência de todos aqueles que defendem a universidade pela defesa que foi feita por essa casa de um projeto de dedicação exclusiva para os profissionais para os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é uma das universidades mais importantes do nosso país forma vários profissionais professores engenheiros administradores aqueles que não conhecem a UERJ se beiram a ignorância política e social é que podem estar fazendo a defesa pela sua extinção talvez o obscurantismo a ignorância a capacidade política é que possa estar fazendo então fica aqui o meu parabéns a vossa excelência pela pela defesa da universidade pelo direito a dedicação exclusiva que foi muito bem feita que foi uma legislação aprovada por essa casa quero garantir aqui fica aqui o meu parabéns segunda questão é dizer que os movimentos sociais da UERJ os profissionais de educação os servidores os professores e os demais conseguiram frente a pressão popular a pressão na sociedade que esta casa também retirasse da CCJ um projeto que previa de forma inconstitucional de forma incapaz de uma forma intolerante privatista um projeto de privatização da UERJ porque previa o desmonte desse projeto e não mais um projeto pautado numa lógica autoritária e de desconhecimento do que é a universidade de desconhecimento do que é também o papel do parlamento nós não temos aqui poder para votar a extinção de uma universidade pelo contrário nós precisamos muito mais de mais universidades precisamos de mais ciência precisamos de mais capacidade para que nós tenhamos investimentos não apenas na UERJ mas também em toda a educação pública por isso foram duas vitórias que os movimentos sociais que aqueles que tem o pensamento crítico tiveram nessa casa primeira foi a vitória relacionada ao procurador doutor Robson Maciel que venceu a questão da dedicação exclusiva e segundo a pressão externa que fez com que essa casa recuasse num projeto que nem tem força de lei um projeto autorizativo vindo de capacidade de incapacidade e de mente muito pequena que não entende o papel do parlamento que não entende o papel da universidade obrigado presidente era para dar os parabéns ao Robson Maciel e à comunidade da UERJ obrigado deputado Andes senhor presidente é só para poder me referir às palavras do deputado que me antecedeu aqui no plenário primeiro que não serão as palavras dele que fará com que eu descumpra um acordo dentro dessa casa dizer que o projeto de nossa autoria que foi que estava no plenário da CCJ amanhã não foi pressão alguma que fez com que retirasse o projeto não foi pressão externa não foi pressão de nada até porque a gente está aqui para poder colocar no papel aquilo que a gente pensa aquilo que a gente acha correto diferente de alguns que talvez queiram vir aqui ao microfone e jogar para a galera o projeto eu pedi para retirar de pauta na CCJ não quer dizer que o projeto não voltará a pauta mas deixo aqui a minha palavra de que esse ano nós não iremos mais pedir para pautar o projeto na CCJ agora para dizer também que um dos motivos que fez com que nós tirássemos o projeto da pauta é que hoje a própria universidade ela vive uma rinha de galo entre o PT e o PSOL então o fato de eu ter tirado esse projeto de pauta fez com que é uma tentativa de que acalme-se os ânimos dentro da universidade porque ficam as duas facções querendo tomar conta da faculdade e gerir a faculdade da maneira como eles vêm gerindo o nosso projeto de lei é preguiçoso que lê ou vai falar em extinção mas a pessoa que gosta de ler vai ver que no nosso projeto a gente quer propor no mínimo quatro vezes mais vagas deputado antes vamos concluir por favor que a pauta já está parada pelo menos quatro vezes mais vagas para os estudantes tendo em vista que nós fizemos uma nós fizemos uma cotação na iniciativa privada e o que custa 372 milhões na iniciativa privada para 28 mil 575 alunos estudarem a UERJ cobra 1 bilhão e 550 milhões de reais então não me venha com falácia a grande parte trata aquilo lá como balbúrdia e é covardia com o dinheiro do pagador de imposto desse país porque o recurso que se usa lá o estado deveria bancar mais quatro vezes o número de alunos dentro daquela universidade portanto sai de pauta esse ano mas ano que vem o projeto está de volta muito obrigado senhor presidente obrigado deputado antes a presidência chama os trabalhos a ordem retorna ao primeiro projeto de lei da pauta e aqui no acordo que chegamos mediante acordo com nosso querido deputado Luiz Paulo e deputado André Corrêa ambos concordaram em retirar as mensagens então em discussão senhor presidente eu só queria deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente estou discutindo a pauta não o que não está na pauta é o projeto de lei 1836 de 23 o primeiro da pauta de autoria do ministério público que autoriza o ministério público do estado do Rio de Janeiro a alienar imóveis e que imóveis são esses são imóveis localizados na avenida Alberto Torres número 367 uma série de salas e ainda na mesma avenida Alberto Torres 371 mais quatro outras salas lá no município de Campos dos Goitacazes tem autoridade o ministério público de dispor sobre os seus bens se seus bens especificamente esses imóveis são inservíveis tem custo de manutenção e de conservação dos mesmos ele aliená-los evidentemente que é uma forma deles terem utilização plena pela sociedade privada até aí sem óbice nenhum e eu pedi para discutir deputado Samuel Malafaia o senhor que está aqui em algumas legislaturas porque na legislatura passada também foi autorizado ao ministério público alienar um outro imóvel mas ele veio de carona na lei orgânica do ministério público e naquela oportunidade eu suprimi da lei orgânica do ministério público porque lei orgânica do ministério público não pode não deveria ter autorização para alienar imóveis porque a lei orgânica ela é genérica não é específica e a alienação tem que ser autorizada imóvel por imóvel mas foi vencido e foi aprovado e a lei orgânica do ministério público é uma lei complementar agora vem uma mensagem como deveria ser a de 22 em lei ordinária autorizando a vender esses imóveis no município de Campo de Goitacaz bom por que que retirei as emendas as emendas que fiz foi no sentido de melhorá-lo então eu tinha dito que no artigo primeiro devia vender por asta pública entre parênteses praça porque por asta pública se vende bem imóvel e bem imóvel o bem imóvel é intitulado na asta pública de praça mas evidentemente que é um detalhamento o ministério público conhece desse assunto muito mais do que eu de dois tinha feito uma emenda aditiva pra dizer que a avaliação teria que ser feita por funcionários públicos concursados e legalmente habilitados na arte de avaliações isto é na compra e venda de imóveis tinha que ser conhecedor também desse mercado mas acho que o ministério público vai ter cuidado com isso e não vai mandar ser avaliado pelo Zé das Cove o Zé das Cove é um nome hipotético e finalmente eu tinha emendado pra que a autoridade maior do ministério público evidentemente desse um visto naquela avaliação mas são cuidados que o próprio ministério público seguramente os tem por isso concordei com o presidente concordei em retirar as três emendas visto que o projeto é constitucional muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio projeto de lei número 527 2023 de autoria do deputado Felipe Soares que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do cuidador infantil pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de trabalho legislação social e seguridade social favorável e de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável relatores deputados filipinho Raves Dani Balbi Munir Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que a prova permaneçam como estão o projeto está aprovado em primeiro e retorna em segunda discussão anuncio projeto de lei número 864 2000 senhor presidente do Yuri senhor presidente boa tarde boa tarde deputado eu liguei para o autor do projeto deputado Yuri parabenizando e pedindo a coautoria e o mesmo me pediu para poder fazer retirada de pauta que precisa fazer uma adequação no projeto a presidência defere pedido de vossa excelência é isso será feio mesmo tempo é sim presença então tá eu agradeço em discussão única indicação legislativa 380 2021 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao governador em exercício do estado do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves um envio de mensagens dispondo sobre o acesso a esterilização voluntária no estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Kinoploch em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas pela ordem presidente deputado Mink deputado não pode falar presidente é muito rápido há algum tempo atrás apresentei um projeto junto com o deputado Jari meu companheiro ecossocialista para que o INEA monitorasse a poeira lá da CSN Volta Redonda e outros e houve uma polêmica sobre isso e anteontem o governo o governador ontem ontem me corrija o deputado Jari ontem o governador publicou um decreto junto com a CEA e com a INEA dizendo que vai monitorar as poeiras etc da forma como o nosso projeto pediu ou seja antes de nós aprovarmos a lei através de uma conversa e de um convencimento com as autoridades ambientais aqui do estado veja que o deputado Munir que é outro interessado também na saúde de Volta Redonda mas esse projeto não é só para Volta Redonda é para todo o estado para monitorar aliás a deputada Marina virou coautora desse projeto a pedidos expressos dela que não se preocupa só com a terra se preocupa também com a saúde era só isso presidente para dizer que o governo fez num decreto aquilo que a gente pediu no projeto ou seja estamos alinhados e vamos seguir contribuindo para a ambiental muito obrigado deputado inclusive a gente vai pedir para republicar e pedir a mesa que tome esse devido cuidado que o nosso querido Chaves não está mais entre nós foi nosso secretário de saúde faleceu e também o próprio governador aqui não é mais em exercício então para a gente tomar esses devidos cuidados anuncio anuncio indicação legislativa número 80 de 2023 de autoria da deputada marina do mst que solicita o excelentíssimo senhor governador cláudio castro envio de mensagem dispondo sobre alteração no fundo estadual de habitação de interesse social feis parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado felipe soares em discussão para discutir deputada marina obrigada presidente essa indicação legislativa é justamente para isso para a proposta de destinar 2% dos recursos oriundos do fundo estadual de habitação e interesse social para compor as receitas do instituto de terras do rio de janeiro o iterge que é um instituto de terras e cartografia do estado do rio de janeiro fundado no início da década de 90 e que tem a sua atuação assegura a resolução de conflitos fundiários e como consequência titulação e permanência de famílias na terra através dessa atuação fortalece as políticas públicas do desenvolvimento sustentável de assentamentos tanto rurais como também assentamentos urbanos em várias áreas em várias regiões do nosso estado contudo o iterge se vê com desafios para o seu pleno funcionamento e isso é um instituto que nós consideramos muito importante a nível do estado então essa proposição dessa indicação legislativa é para fortalecer é para o fortalecimento a partir da garantia de maior destinação dos recursos para que contribui para a política da realização da regularização fundiária do estado do Rio de Janeiro e que consiste em um conjunto de medidas jurídicas sociais e ambientais que assegurem as premissas constitucionais tais como a função social da propriedade da terra ou da propriedade rural ou da propriedade assegure as funções da função social da propriedade da terra tanto rural como urbana bem como também o iterge pode assegurar o direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado então na busca de garantir a execução da política fundiária no estado do Rio de Janeiro é que eu peço a atenção aos nobres colegas para a aprovação dessa indicação legislativa aqui do nosso estado obrigada presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio indicação legislativa 89-2023 de autoria deputada Carla Machado que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro providências para conclusão da ponte da integração e seus acessos que interligam os municípios de São João da Barra e São Francisco Tabapuano parecer das comissões de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputada Carla Machado senhor presidente nobres colegas essa ponte é uma história né senhor presidente inclusive partilho desse sonho com o senhor seu pai que está sempre fiscalizando as obras dessa ponte mas há mais de 40 anos o ex-presidente Figueiredo prometeu essa ponte para São João da Barra e para São Francisco que naquela ocasião era apenas um município iniciou-se a construção e foi paralisado depois o estado retoma a obra retoma a obra não começa uma nova obra uma nova ponte finca mais pilares e essa obra também já paralisada há 30 anos isso além de desperdício de dinheiro público é um crime ambiental a gente fica triste por tantos e tantos governadores terem passado inclusive nós temos aí dois governadores que foram da região o Garotinho a Rosinha e não concluíram essa obra tão importante que liga São João da Barra a Campos e a São Francisco do Itabapuana essa ponte agora está sendo está tendo continuidade nas obras mas o que me causa estranheza é que pelo que comentam a ponte está sendo feita mas os acessos não estão incluídos de forma que nada vai adiantar se concluir a ponte se não tivermos os acessos para chegar a essa ponte eu ainda acredito que isso seja uma brincadeira de mau gosto porque há mais de 40 anos São João da Barra e São Francisco esperam por isso unir o município filho ao município mãe fazer com que o desenvolvimento daquela região aconteça como tem que acontecer tivemos fechamentos mais de de muitas usinas de cano devido a falta de infraestrutura em termos de estradas a questão do turismo seria muito beneficiado com o acesso a rodovia do sol que liga o estado do Espírito Santo através do município de Presidente Kennedy até São Francisco de São Francisco a São João da Barra e de São João e até mesmo a Campos de forma que mais uma vez a gente faz esse apelo eu estive com o governador Cláudio Castro logo no início do mandato ele falou que daria continuidade eu acredito que os comentários sobre a questão dos acessos seja não passem de falácio porque aí seria dar diploma de burro e de bobo esse povo tão trabalhador que é o povo de São Francisco e São João da Barra lembrando também para o senhor presidente que hoje São João da Barra cedia o maior empreendimento privado da América Latina que é o complexo logístico portuário do Azul que também gera muito emprego e renda há pouco tempo tivemos um acidente que o senhor esteve lá juntamente com o governador Ricardo Cláudio Castro onde a única via de acesso de campos ao nosso município passa pela BR-356 de forma que é imprescindível que nós tenhamos mais essa via inclusive para que nós tenhamos ali a estrada BR-356 menos impactada eu quero aqui também cumprimentar os amigos Márcio Terra de Campos o Roberto Vinagre de São Francisco que estão aqui nesse plenário nesse momento e dizer que nós depositamos a confiança no governo na conclusão da ponte e também desses acessos um sonho que é acalentado há mais de quatro décadas não só pela população de São João da Barra de São Francisco como também a de Campos que vossa excelência também representa gostaria também de aproveitar esse momento para congratulações e louvor a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal pelos 92 anos de atividades essa Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal é de fundamental importância para o desenvolvimento da cultura de todo o estado do Rio de Janeiro e até mesmo no nosso país de forma que a gente encaminhou também essa moção a fim de fazer um pouco de justiça e lembrar hoje nós tivemos uma reunião muito boa inclusive com a presidente da nossa comissão de cultura aqui da Leste e nós precisamos muito dar o apoio necessário a essa instituição centenária que passa por grandes dificuldades muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Carla eu gostaria Chico vai para discutir também presidente por favor senhor presidente só para na linha da deputada Carla Machado na realidade é um sonho que a nossa região tem há muitos anos que é essa ponte ligando o município de São Francisco de Itabapuana a São João da Barra porque você tem uma rodovia e a deputada Carla Machado falou isso destacando muito bem que pega toda aquela rodovia do sol chegando ali ao município ao estado do Espírito Santo e aos municípios do Espírito Santo que traz oportunidades deputada Carla Machado mais do que a Campos de Goitacazes mais do que a São João da Barra mas ao município de São Francisco de Itabapuana com os menores índices de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro de se transformar e trazer melhorias e oportunidade de vida à população de lá a gente não consegue potencializar turisticamente o município de São Francisco de Itabapuana pela dificuldade do acesso que tem do turismo àquele município você tem que ir para Campos atravessar a ponte passar ali mais ou menos 17 quilômetros até a travessão de Campos virar à direita andar mais 35 quilômetros até o centro de São Francisco de Itabapuana pegar pelo menos mais 10 quilômetros até ali aquela região de Manguinhos e Guaxindiba para chegar ali naquela região de Santa Clara de Guaxindiba de Manguinhos de Sossego de Buena de Presidente Kennedy de toda aquela de toda aquela região praiana ali de São Francisco fazendo com que a população que o turismo não chegue até lá podendo trazer todos esses turistas que passam por São João da Barra incentivando aquela região num grande ambiente de desenvolvimento turístico e humano e social e aí a deputada Carla de Machado apresenta aqui mais uma vez essa indicação tenho certeza que é o desejo do deputado Rodrigo Bacelar que é o meu desejo do deputado Chico Massado de quem vive na região de Campos e de todo o norte do estado do Rio de Janeiro e aí eu queria presidente pedir a vossa excelência como presidente dessa casa desse parlamento e campista que é e tenho certeza que toda a sua infância circulou por São Francisco e por São João da Barra mas que a gente tenha agilidade naquela obra pra trazer geração de emprego e turismo a São João da Barra e a São Francisco Itabapuana e parabenizar com isso a deputada Carla Machado e queria presidente só pra encerrar pedir a mesa diretora que encaminhasse o projeto a indicação 380 barra 21 do deputado Marcelo Dino e que ele pusesse fazer uma reavaliação porque o artigo 10 da lei 9.263 barra 96 ele foi vetado então com isso derruba todos os artigos abaixo da indicação do deputado Marcelo Dino eu entendi a ideia do deputado que é esterilização de forma voluntária mas não podemos usar o artigo 10 da lei 9.263 como artigo base que é o artigo primeiro da indicação e do projeto do deputado Marcelo Dino tendo em vista que esse artigo foi vetado e com isso traz prejudicabilidade a ideia que o deputado Marcelo Dino traz a essa casa presidente obrigado deputado Vitor Júnior deputado Chico antes de deputada Carla a gente estava conversando aqui Chico me trouxe a lembrança vou deixar que ele fale eu fiz uma promessa ainda em vida desse colega esse grande amigo que Chico vai mencionar e por ironia do destino foi lá no quintal da minha casa em campus com a presença de Chico e do nosso ex-presidente meu eterno amigo André Siciliano para esse amigo e tomei a liberdade também quando nesse momento de pedir data máxima venha ao saudoso Dodosim Mendonça que eu tenho certeza que a senhora tem no teu coração um cara completamente homenageado em especial no município de São João da Barra mas também respeitado em toda a região como em campos que a gente inclusive trocasse o nome dessa ponte homenagem a ele porque Chico muito bem lembrado aqui fez essa menção desse dia no meu quintal porque eu acho que é o cara que mais pediu mais trabalhou mais implorou por essa obra e eu prometi a ele que eu não sairia da política fosse o tempo que fosse deputado Zeidan se a gente não cumprisse essa missão e eu quero aqui publicamente também agradecer ao governador Cláudio Castro que nos deu essa liberdade enquanto eu estava ali como secretário de governo de apunhar muito o ouvido do presidente do DR para a gente dar continuidade a ponte a gente sabe que é complexo como a senhora muito bem mencionou são quatro décadas dessa obra que não se conclui mas eu tenho certeza que a gente não passa do início desse bienio sem fazer essa entrega então vou deixar que Chico conclua porque realmente foi uma grande lembrança que o deputado Chico nos permitiu aqui senhor presidente colegas deputados e deputadas antes de mais nada quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos parabenizar a deputada Carla Machado por essa indicação legislativa mas a gente vai vivendo né presidente e vai vivendo momentos históricos nós temos essa ponte da integração que liga a São João da Barra a São Francisco da Papuana Campos é uma ponte que é sonhada desde anunciada pelo ex-presidente João Figueiredo junto com o ex-deputado já falecido Alair Ferreira que foi um grande deputado ali para toda aquela região do interior do estado do Rio de Janeiro dizer que como a vida passa rápido e lá na casa do presidente Barcelá na cidade de Campos quis o destino quis Deus que naquele momento o nosso querido saudoso deputado João Peixoto cobrando como sempre cobrou durante todos os seus mandatos aqui nessa casa o término dessa obra e lá pedindo que o presidente hoje presidente na época secretário de governo se comprometesse em terminar aquela obra e o presidente eu tive a oportunidade estando presente naquela reunião informal que surgiu do nada do nada surgiu a reunião e o presidente falou olha nós pode ter certeza Joãozinho que é o nosso compromisso de terminarmos essa obra essa obra que é tão sonhada essa obra que é tão esperada por toda a nossa região então senhor presidente Deus deu a oportunidade do senhor como secretário de governo junto com o doutor Uruan montar uma força tarefa para resgatar aquele projeto que estava abandonado durante muitos anos que era o somando força o governador Cláudio Castro não fez nenhuma restrição porque era de governador A, B ou C mas o senhor juntamente com o doutor Uruan com o governador com o presidente do TCE doutor Rodrigo Nascimento fizeram um grande esforço porque aquela obra estava abandonada há várias décadas e precisava de uma adequação deputada nos preços e o presidente Barcelar deixou claro mais caro do que não terminar é mais caro não fazer não terminar a obra que vai beneficiar e muito a nossa a nossa região então eu quero aqui parabenizar a senhora por essa indicação legislativa parabenizar o nosso eterno deputado João Peixoto que eu tenho certeza que está num bom lugar e vai em breve seu nome será eternizado com o nome daquela ponte tão importante para o interior do estado parabenizar o governador Cláudio Castro parabenizar o presidente Rodrigo Barcelar o ex-presidente André Siciliano também e o nosso hoje secretário de infraestrutura o nosso querido amigo doutor Juan e doutor Rodrigo Nascimento presidente do TCE que numa grande articulação política em prol da população do estado do Rio de Janeiro e de toda a nossa região conseguimos dar continuidade a essa importantíssima obra parada tantos anos muito obrigado e parabéns para a senhora e para o nosso presidente Rodrigo Barcelar obrigado deputada Carla senhor presidente para agradecer a sensibilidade de vocês e realmente a lembrança do nome do deputado João Peixoto seu grande amigo e aliado também amigo que sempre lutou pela conclusão dessa ponte ele tem raiz no município de São Francisco como eu tenho minha mãe foi nascida em Bado Tabapuana eu posso parecer assim nova mas eu já tenho mais de 40 anos de prefeitura de São João da Barra onde eu tive a oportunidade de ser secretária quando São Francisco ainda pertencia ao município de São João da Barra e que a gente tinha que dar a volta por campos para chegar lá e eu fico realmente muito triste do descaso durante todo esse tempo e deposito minha esperança senhor presidente que o governo vai terminar vai concluir com os devidos acessos o deputado Chico aqui bem lembrou do grande trabalho do ex-deputado federal Alaí Alaí Ferreira que representava aquela região pai da nossa amiga Sônia e que eu gostaria senhor presidente de já fazer uma uma lembrança aqui que foi também um grande lutador o João Peixoto deu o nome daquela ponte do saudoso Dodôzinho Mendonça que foi o grande desbravador do quinto distrito São João da Barra onde hoje tem esse grande investimento mas nós não podemos também esquecer do nome do ex-deputado Alaí Ferreira então quando tivermos o acesso nada mais justo que a gente também possa denominá-lo e dar a honra àquele que tanto lutou por favor já redija é de vossa excelência eu agradeço ao trabalho de todos vocês e eu sei que a união faz a força vamos juntos lá cortar a fita vamos convidar todo mundo para comer um churrasco lá na sua casa fica despreocupado se Deus quiser não tem problema gostou Luiz Paulo Luiz Paulo vai comigo como técnico do DR para verificar a obra eu vou sair puxando os boizinhos da fazenda de Chico mas a gente vai fazer isso aí ele resolve tá bom muito obrigada princípio da capacidade contributiva não é o problema deles senhor presidente a carne é por nossa conta deputado Mink presidente Bacelar eu não sou da região mas eu prezo muito deputada Carla Machado o vosso projeto porque eu acho que ponte é uma união aliás o compositor Lenine tem um disco chamado Pontes ele fala do rio Capiberib lá de Recife de Pernambuco mas ele fala das pontes culturais as pontes unem as civilizações unem os povos no caso unem os municípios e também gostei muito do presidente Bacelar e de você deputada Carla Machado lembrarem do nosso João Peixoto né que foi conosco aqui né a falta que ele nos faz uma das pessoas mais simpáticas mais proativas sempre disposto a ajudar tudo então foi uma lembrança muito boa então parabéns deputada Carla Machado presidente muito rapidamente eu queria vossa atenção só um minuto sobre essa questão que aconteceu e que a televisão falou dessa história dos alarmes e tal eu nunca ataquei nem vou atacar nenhum deputado mas eu acho que há uma questão que talvez caiba a mesa vossa excelência que é o nosso maior representante precisar e informar a todos os deputados realmente há situações aonde cabe de fiscalização e situações aonde não cabe então eu acho que os deputados deveriam ser informados não sei se um ato da mesa ou algum tipo de ato a nossa procuradoria pela observação deputado aí fica muito claro que é uma forma de proteger nós todos eu quero deixar muito claro aos deputados todos sabem que são da minha estima e carinho nunca atacarei ninguém foi ótimo mas para preservar o parlamento os deputados e a vossa excelência que é o nosso maior representante em cima de quem em última instância cai a pancadaria então eu acho que pelo princípio da prevenção quando se estipula claramente em que circunstâncias de fiscalização esse tal giroflex pode e deva ser utilizado em quais que não possa e não deva a partir daí eu creio que tudo ficará mais simples e não haverá essa pancadaria em cima do parlamento e dos deputados que cai em cima de todos nós grande grande observação respeitosamente a vossa excelência não poderia vir indiferente se não fosse vossa excelência o decano dessa casa quem mais tem vergadura para nos aconselhar dizer que a gente já encaminha a procuradoria da casa para através da mesa a gente analisar com calma e ver com calma não com celeridade melhor dizendo de que maneira a gente regulamenta até porque o que a gente coíbe é excesso usar como qualquer poder tem e muitas das vezes tem que usar por uma questão de urgência ou necessidade se usa mas qualquer excesso ele deve ser e será coibido tenha certeza disso então assim a gente vai fazer realmente sem holofote sem precisar chamar a atenção de ninguém mas colocar aí um comunicado e analisar caso a caso para a gente chegar a um equilíbrio e equacionar esse problema e aqui desde de já equilíbrio ecológico como diz o nosso decano mas aqui desde já deixar educadamente um puxãozinho de orelha deste humilde presidente a vossas excelências que a gente tome o devido cuidado vamos usar realmente quando necessário for porque muitas das vezes a gente acaba causando até uma confusão no trânsito se a gente estiver usando desnecessariamente então assim acho que todo cuidado e zelo é bacana vale mas que a gente vai discutir isso aqui internamente porque isso é um assunto que compete aos 70 a gente vai mas de uma maneira equilibrada eu tenho certeza que a partir do presente momento todo mundo vai tomar uma atenção mais especial até que um ato da mesa coloque de fato de direito para os deputados como a gente vai regulamentar o caso muito obrigado deputado Mink mais uma vez pela observação queria aqui concluir a indicação da deputada Carla com agradecimento a todos os demais parlamentares da legislatura passada que permitiu através de um projeto meu e do André Siciliano que a ponte levasse o nome em homenagem ao nosso companheiro que Deus o tenha no bom lugar nosso querido amigo João Peixoto não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação para ser da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para transformação indicação simples anuncio indicação legislativa 90 de 2023 de autoria deputada Erika Takimoto solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro um envio de mensagem dispondo sobre uma unidade de pronto atendimento pediátrico 24 horas UPA 24H no município de Campos dos Goitacazes parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para a transformação em indicação simples anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 5.836 de 22 de autoria deputada Renata Souza que estabelece norma de proteção à produção e venda do acarajé como produto primordial do ofício das baianas do acarajé na forma do artigo 24 inciso 7º da constituição federal combinada com o artigo 74 7º da constituição do estado do Rio de Janeiro no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável de economia indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados doutor Serginho Verônica Lima Anderson Moraes e Douglas Ruas pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de cultura de economia indústria e comércio e de assuntos municipais de desenvolvimento regional as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Vinícius Cosolino uma vez que o presidente Amorim é autor de emendas por favor senhor presidente favorável as emendas números 1 2 4 10 e 13 prejudicadas as emendas número 3 5 e 6 pela aprovação da emenda número 2 números 11 12 e 15 e pela aprovação da emenda número 10 número 14 pela aprovação da emenda número 13 contrário às demais emendas obrigado obrigado deputado Vinícius para emitir parecer pela comissão de cultura nossa presidenta deputada Verônica Lima presidente antes de proferir o parecer pela comissão de cultura eu gostaria de registrar o meu voto contrário às emendas na CCJ da mesma forma também por entender que descaracteriza a iniciativa da autora eu vou dar o parecer favorável no projeto de lei com o parecer contrário pela comissão de cultura às emendas também presidente obrigado para emitir parecer pela comissão de economia e dos comércios deputado Anderson Moraes deputado Daniel Librelon deputado Valdeceasa por favor parecer favorável seu presidente muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Chico Machado seu presidente acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação às emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de justiça às emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado salvo os destaques a sobre a mesa destaque para rejeição da emenda número 10 questão de ordem presidente deputado Serafini porque a deputada Verônica ela deu um voto divergente na CCJ os demais membros deveriam ser chamados para acolher o voto não deu um voto contrário tem que chamar os demais deputados não 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 existe verificação é voto divergente você tem que ver tem dois votos diferentes na CCJ na CCJ ela deu na botura não foi não foi foi na CCJ lembrei tem razão a presidência então chama os trabalhos a ordem para acolher diante o voto divergente deputada Verônica a manifestação da CCJ deputado Rodrigo Amorim como vota voto com o relator presidente deputado doutor serginho deputado frede pachico deputado frede pachico está online aqui está tentando falar libera o microfone frede acarajé ideológico não está saindo sua voz eu consigo presidente uma questão de ordem sim eu soube ali que consulta consulta autora eu não estava no primeiro momento da sessão deputada Renata mas soube que houve acordo com a deputada Índia para retirada de emenda e aí parece que a assessoria chegou com a sua assessoria um entendimento nesse sentido exatamente que foi a retirada de duas emendas que ela já retirou as duas emendas que prejudicavam demais o projeto mas isso mas as outras emendas em si também mantém uma situação delicada mas não teve acordo nenhum da gente não pedir ou destaque não teve nada nesse sentido obrigado deputado Fred consegue falar falou falou oi estou ouvindo como vota vossa excelência voto com o relator obrigado deputado Felipinho Raves deputado Guilherme de Laroli deputada Verônica Lima já votou deputado Vinícius Cosolino deputado deputado Rosenberg Reis deputado Carlinhos BNH deputado Luiz Paulo está vendo conforme infã existe sabedoria deputado 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 mas isso aqui não aconteceu houve o acordo ou não deputado Renata o acordo aconteceu ou não 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 senhor presidente o mink aqui brincando falou em acaragé ideológico A única ideologia que existe no Acarajé é se tem mais ou menos pimenta. O projeto em si quer preservar o ofício das baianas do Acarajé, para que outras formas tão saborosas não sejam batizadas indevidamente de Acarajé. Isso, no fundo, é um princípio do projeto. Não era para estar gerando grandes polêmicas, só sobre o grau de pimenta. Então, eu vou acompanhar, nesse caso específico, o parecer da deputada Verônica. Sr. Presidente, para discutir, presidente. Não, está em votação. O polêmico está em votação. Ah, está em votação. Presidente, uma nova questão de ordem, já que não está concluída a votação. Parece que as emendas que estragavam o texto original, parece que já foram retiradas. As emendas que permanecem, é a questão que envolve os municípios, mas outra questão que não me parece, salvo o melhor juízo, é estragar o texto original, que é muito meritório, inclusive. Então, enquanto não terminou a votação, eu me coloco à disposição para chegar em uma composição de texto aqui, que não atrapalhe o projeto. Se a V. Exª puder... Que você retirar... É, porque é o seguinte, presidente, as duas emendas que mais atrapalhavam a essência do projeto foram retiradas. Salvo o melhor juízo, as emendas que permaneceram, elas resolvem questões de ordem técnica, por exemplo, a questão de município, que a gente não pode adentrar. Então, eu me coloco à disposição de tirar e chegar em um texto consensual. Mas, presidente, só para colaborar com a fala aqui do presidente Rodrigo Amorim... O Acarajé dá paz a caminho. Até porque, em Niterói, a gente tem lá no campo de São Bento a Cláudia do Acarajé. E era uma polêmica na cidade há muitos anos, porque tinham os defensores do Acarajé e tinham aqueles que eram contra a venda desse produto no principal espaço público da nossa cidade. E aí, depois de muita discussão e muito debate, a gente resolveu formar uma comissão de trabalho e chamamos a vigilância sanitária para fazer parte dessa comissão e estabelecemos um critério dentro das normas da vigilância sanitária para aprovar uma lei que regulamentava a atividade do Acarajé, deputado Mink. Vossa Excelência conhece a Cláudia, que eu acho que é eleitora de Vossa Excelência. E nós ali estabelecemos um critério, uma regra, que possibilitou a regulamentação da venda do Acarajé nas feiras de artesanato do município de Niterói. Então, na linha do projeto da deputada Renata, o projeto é extremamente meritório e importante. Não vejo, assim, uma polêmica, como o deputado Mink falou, que a gente possa impedir a aprovação desse projeto, mas eu queria... Eu queria, presidente, reforçar e pedir à Comissão de Constituição e Justiça que, em segunda discussão, primeiro que encaminhasse esse projeto à Comissão de Saúde, porque, se a gente quer dar regulamentação, o marco legal da venda de um produto comercializado nas ruas, nas praças e nas feiras dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa dar roupagem dentro das regras da vigilância sanitária para que isso possa acontecer. Então, com isso, a gente pode resolver uma série de problemas apontados nas duas emendas que foram apresentadas pela deputada Índia. Então, com isso, a gente consegue formatar o marco regulamentório para esse tipo de atividade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, é Chico Machado. Senhor presidente, aproveitando que está tendo essa discussão aqui para chegar a um entendimento, e eu quero deixar registrado aqui também, senhor presidente, que acabou de falecer lá no município de Macaé, a professora Ilman, mais conhecida por mim como Tio Ilman, que trabalhou com minha mãe durante 30 anos, me viu criança, uma pessoa que dedicou a sua vida à educação no município de Macaé, em toda a região, porque ela era professora do Estado durante muitos anos. Então, fica aqui o meu registro pelo falecimento do Tio Ilman, que foi uma pessoa muito querida, deu aula durante muitos anos ali no Colégio Nosso Senhor do Espaço, Colégio Estadual. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu pesar e de toda a cidade de Macaé pelo falecimento dessa brilhante professora que educou várias gerações no município de Macaé e que era uma verdadeira irmã da minha mãe. Muito obrigado. Vamos aproveitar o incêndio. Pela ordem, senhor presidente. Vamos dar um minuto, só um minuto de silêncio, aproveitar o incêndio. Ah, claro, sim. Minuto de silêncio aí pela morte. Tá, Chico, Machado. Nossa... Pela ordem, senhor presidente. E aí Presidente Pela ordem, nosso nobre deputado Yuri Muito obrigado, presidente Queria agradecer a vossa excelência por, na semana passada, numa sessão que eu tive que participar online Ter garantido um minuto de silêncio para o meu colega, amigo, ex-vereador Maurinho Branco, lá de Petrópolis Vossa excelência cumpriu aqui o minuto de silêncio, agradeço O reconhecimento a essa perda que a gente teve que ainda machuca Tá bom, presidente? E segundo, apontar aqui algumas questões que estão acontecendo na minha cidade de Petrópolis Ontem o prefeito Rubens Bontempo convocou o conselho municipal da cidade O conselho que envolve vários conselhos e setores ali do nosso município Para, enfim, anunciar o problema que nós estamos tendo de queda de arrecadação A partir da decisão do TJ, que derrubou uma liminar que era favorável à cidade de Petrópolis E interferiu direto ali no IPM, o índice de participação dos municípios O que todo mundo sabe que também interfere no repasse de ICMS para a nossa cidade E aí, enfim, ontem isso tudo se tornou público E foi debatido com vários setores da sociedade o que está acontecendo Petrópolis já perdeu 25 milhões de reais Pode perder nos próximos meses 288 milhões de reais E realmente é uma crise que está instaurada Eu queria falar aqui algumas ações rapidamente que o nosso mandato tem trabalhado Primeiro é entender que isso não pode ser tratado como problema político Teve uma decisão, em primeira instância, eliminar favorável ao município de Petrópolis E agora teve uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça A pedido de outros municípios Então, a gente precisa entender que existe hoje uma guerra fiscal E que tanto o governo do Estado quanto essa Casa precisam se posicionar Para tentar mediar os interesses do município Sendo assim, presidente, oficiei a comissão de tributação Vou conversar com o presidente aqui que tenho certeza que vai estar aberto a esse diálogo Tenho acompanhado as ações que estão tramitando, inclusive agora no STJ e no STF E oficiei a Prefeitura Municipal de Petrópolis para que há um gabinete de crise A gente tem que chamar os servidores, o setor produtivo da cidade Chamar as famílias atingidas pela tragédia Que estão com medo de perder o aluguel social Que estão com medo da obra não ficar pronta Estão com medo de não receber compensação Por conta dessa queda de receita, dessa queda de arrecadação no nosso orçamento Então vamos trabalhar nesse sentido Estou apresentando também um projeto de lei Para tentar garantir que cidades atingidas por calamidade pública Tenham ali um refresco no seu IPM E a gente vai continuar seguindo para fazer o que Petrópolis não quebre Então reforço aqui o pedido a essa Casa Já conversei com o nosso presidente Rodrigo Bacelá E o povo de Petrópolis pode ter certeza que o nosso mandato está se movimentando E reitero, isso não é um problema do prefeito Isso não é um problema do governo municipal Isso não pode ser um problema político Isso é um problema do futuro da nossa cidade E a cidade tem deputado Tá bom, presidente Entre parêntes, requer de forma regimental A prorrogação da presente sessão por 30 minutos Para a conclusão do pauta Os senhores que aprovam Prêmios como estão, aprovado Vem cá, presidente CCJ Chegaram já à conclusão, presidente Presidente, a gente chegou a uma composição do texto aqui E aí vou pedir a vossa excelência que faça a designação do deputado Luiz Paulo Como relator, porque eu sou autor de emendas A presença estamos trabalhando a ordem E designa o nosso deputado Luiz Paulo para relator da Comissão de Justiça Senhor presidente Designado pelo presidente da CCJ e por vossa excelência Estou relatando as emendas do projeto de lei 5836 de 22 De autoria da deputada Renata Souza Que estabelece norma de produção e venda do Acarajé Parecer é favorável à emenda 8 Favorável à emenda 13 com subemenda Prejudicada às emendas 3, 5 e 6 Prejudicada à emenda 14 Contrário às demais emendas Optando Está em primeira ou segunda? Está em primeira Então não ia pedir por optar por substitutivo em forma final de redação Porque está em primeira Então é o parecer, senhor presidente Como já votamos Como já votamos o parecer Então Em votação O projeto é assim emendado Souza que aprova Permanece como estão Aprovado Vai a redação do vencido Para a segunda discussão Pela ordem, senhor presidente Pela ordem Nossa nobre deputada Renata Souza Senhor presidente Só agradecer aqui o esforço junto à CCJ Da gente conseguir garantir o projeto na maneira original Agradecer aí o esforço coletivo E dizer, senhor presidente Que também, nesse sentido, os destaques que eu tinha feito Na verdade ficaram prejudicados, tá? Então só para dizer que retira os destaques por conta da prejudicabilidade Muito obrigada, senhor presidente Que a gente possa trazer logo a pauta para a segunda discussão Pela ordem, presidente Questão de ordem, o nosso nobre deputado Felipe Paudel Presidente Em nome da comissão De combate à desorda urbana E aqui eu falo Citando o deputado Rodrigo Amorim Deputado Alan Lopes A comissão vem desempenhando Um papel de excelência no estado do Rio de Janeiro Estamos indo de encontro A uma das maiores máfias Do Rio de Janeiro Que sai do Brasil Que é a máfia do reboque E hoje Na audiência pública que nós tivemos Da comissão onde foram convidados Algumas personalidades do estado E de entidades Muitos deles faltaram respeito com a Assembleia Legislativa Tem sido corriqueiro Eles não atenderem o convite dessa casa A casa do povo Para participar de audiências públicas De CPIs A partir de agora nós estamos convocando Essas pessoas Para que venham para cá dar explicações Explicações dessa grande organização criminosa Que é a máfia das multas Máfia dos reboques Que se instalaram no Rio de Janeiro Que vive atormentando a população de bem Vive atormentando O único intuito dessa máfia Deputado Rodrigo Deputado Alon Lopes É arrecadação Arrecadar Arrecadar E arrecadar Ela não tem intuito de orientar De salvar vidas De melhorar o trânsito Pelo contrário Não está tendo coerência Nos horários dessas operações Engarrafamentos Famílias Sendo largadas nas ruas Com seus carros presos E nós temos um episódio Na sexta-feira Na qual eu O deputado Rodrigo Amorim O deputado Alon Lopes Estávamos em nome da comissão De fiscalizar um estacionamento E ao pararmos as nossas viaturas Próximo ao Detran Onde fica um rebote ali estacionado Vários cones Nós fomos abordados De forma grosseira Deselegante Porque não sabiam Quem estava dentro do carro E quando nós Descemos das viaturas Fomos abordados Sendo perguntados Com alto e bom tom Do que se tratava Ora Estavam diante de três parlamentares Eleitos, chancelados Tutelados pelo povo Para defender o povo E aí fica uma pergunta Se o agente do Detran Que representa o Estado Trata os parlamentares Dessa forma Imagine Para o cidadão Quando é abordado Numa operação dessa Eu fico imaginando Uma mulher Sozinha Sendo abordada Por esses caras arrogantes Detentores Do poder De dizer se o seu carro Vai ser rebocado ou não Sem parâmetro Não tem parâmetro Porque quando nós Fomos fiscalizar O reboque Do Detran E constatamos O pneu totalmente Careca Nós questionamos Qual era o instrumento Que era usado Para inspecionar o pneu E deputado Ratinho O fiscal do Detran O agente do Detran Diz que era no olho E no dedo Pelo amor de Deus Se o cidadão de bem For abordado Numa operação dessa E o agente do Detran Não for com a cara Desse cidadão Ele vai rebocar O carro do cidadão Virou uma bagunça No Estado Do Rio de Janeiro Essas operações Que visa Somente Somente Arrecadar É inaceitável É inaceitável Em pleno domingo Avenida Brasil Quinze rebotes Pararam em fileira Parece que eles Têm metas A cumprir Metas a cumprir Sem ordem De serviço E a nossa comissão Tem fiscalizado isso E eu peço apoio A todos os parlamentares Porque eles estão entrando De cidade Em cidade Sem ordem De serviço Operações Ilegais Atormentando O dia a dia Da população Do Rio de Janeiro A tua Que é a parte Deputado E aí Presidente Essa comissão Tem feito seu trabalho Hoje nós recebemos Representantes do DETO Que não souberam Responder as nossas perguntas Sobre contratos Milionários Milionários E a partir de agora Membros da comissão Da comissão Nós vamos convocar Alguns representantes O agradecimento Os parlamentares Que estão vindo Engrossar essas fiscalizações Nós vamos convocar agora Essas pessoas Que não compareceram Nós temos Uma personalidade Deputado Alain Que se chama Tadeu Ele diz Ele diz representar O governo do estado Governo presente Ele é o detentor Não é isso? Ele é o detentor Do poder Da casa civil Deve ter apatriado Pelo Nicola Detentor do poder Da casa civil Que organiza Essas operações Então De antemão Dizer que Foi aprovada Hoje a convocação Do senhor Tadeu Para dar explicações Da comissão Na CP Ah E tem mais O Alain me lembrou bem aqui Estamos protocolando Também presidente E aí eu peço assinatura Peço a Colaboração Dos meus pais Nós estamos protocolando A CPI Da mapa Dos rebotes Do Rio de Janeiro Nós temos que ter a CPI Justamente Para poder dar A chance Ao povo De ter voz De ter vez E nós acabarmos De uma vez por todas Com essa sacanagem Que acontece Com a população carioca Que sai de todo o estado Do Rio de Janeiro Muito obrigado presidente Obrigado Quinoa Estou brincando com ele aqui Brincadeira com ele Felipe Presidente Não 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 Anuncio Inclusão Inclusão na ordem do dia De acordo com Parágrafo 1º Do artigo 47 Do regimento interno Entre a imitação Ordinária Em primeira discussão Projeto de lei Número 5536 Barra 2022 De autoria Da deputada Marta Rocha Que dispõe Sob a Remarcação De teste De aptidão Física Em concursos Públicos De candidatas Grávidas Parecendo as comissões De construção e justiça Pela constitucionalidade Com emendas Concluindo O substitutivo E de defesa Dos direitos Da mulher Favorável Com as emendas Da comissão De construção e justiça Relatores Deputado Rodrigo Amorim E Zaidan Pendendo de parecer Das comissões De servidores Públicos E de orçamento Finanças Fiscalização E controle Pela ordem Mas o nome Deputado Presidente Só um minutinho Eu quis brincar com ele Porque ela é dupla Agora só trocou Entrou um outro aí na dupla Alan Lopes Por isso que eu brinquei com Brinquei com o nosso nome Deputado Porque ele sabe quem é Aquela dupla Agora montou o trio Agora Só falta pintar o quarto Quarteto Já tem três Daqui a pouco monta o quarteto Pintou agora o quarteto É a direita unida Presidente É uma questão de ordem Na verdade Sobre o PL Apesar de muito meritório Já há Um PL em tramitação Na casa Que é o 338 De 2019 E também O 5536 De 22 E É um embrólio A ser definido Pela CCJ Que na verdade Um Será Anexado ao outro Então se vossa excelência Puder Retirar o projeto Para remeter A CCJ Para que seja Analisado Uma eventual Prejudicabilidade Ou anexação Do projeto A presidência Interfere O pedido E vossa excelência Retorno O projeto A CCJ Projeto de lei 5B40 Barra 2022 De autoria Deputada Tia Ju Que cria O cadastro E o censo Amorim Amorim Nosso nome Amorim Nosso nome Presidente Rodrigo Amorim Retiro de pauta Retiro de pauta Senhor presidente Parecer da CCJ Parecer da CCJ É pela consularidade Com emendas Concluindo por substitutivo Pela comissão De ajú Que cria o cadastro De censo estadual Com pessoa de deficiência Que vai estabelecer Um calendário anual No estado do Rio de Janeiro Fazendo com que Essas informações Possam ampliar A capacidade de atendimento Para toda a população No estado do Rio de Janeiro A gente acompanha aqui O parecer da comissão Da Constituição e Justiça Favorável ao projeto Com substitutivo Pela comissão De educação Alano Lopes Acompanha a CCJ Presidente Obrigado Deputado Pela comissão De trabalho Legislativo Social E Seguridade Social Dani Balbi Márcio Canella André Correia Valdeci da Saúde Valdeciava Valdeciava É o nosso nome Deputado Valzinho Senhor Presidente Parecer favorável Obrigado Deputado Pela agricultura Verônica Lima Tiago Galhaço Chico Machado Dani Balbi Franciene Mota Favorável presidente Favorável presidente Obrigado Nobre deputada Franciene Obrigado aí Pela comissão de orçamento Finança Fiscalização E Controle André Correia Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro André Andrézinho Siciliano Vinícius Gozolino Cláudio Caia André Anderson Moraes Anderson Moraes Nosso nome Deputado Anderson Moraes Senhor presidente Acompanhe o Acompanhe a CCJ Com os pareceres emitidos Em discussão Não havendo mais Queira discutir Encerrado a discussão A presente proposta Recebeu 12 emendas E retorna as comissões Pela ordem presente O próximo e último Projeto da pauta Está com minha autoria E eu vou pedir A retirada de pauta dele Por quê? Na verdade Esse projeto Senhor presidente É o campeão Da última edição Do parlamento juvenil Da décima terceira edição Eu sei que a matéria Que comum na casa Inclusive o presidente Da CCJ Deputado Rodrigo Amorim Dialogou comigo Inclusive Aconselhou Que a gente retirasse De pauta Porque hoje Por hoje Presidente Esse projeto Não era para vir Na pauta Era para ser Uma mensagem Do governador Afinal O prêmio Das edições Do parlamento juvenil É que o projeto Campeão Ele é diretamente Sancionado Pelo governador E o não aconteceu Infelizmente Ao final da edição Enquanto coordenadora Nós enviamos Para o governador Cláudio Castro Foi uma edição Belíssima Pois o estudante João Que é autor Da proposta É um jovem Com transtorno Do espectro autista Para ele Foi um desafio Enorme Participar da edição Porque o seu transtorno É bastante Aceverado Ao ponto De ele ter sim Dificuldade De relacionamento De sociabilidade A edição Foi completamente Marcada Por essa situação Não só pelo João Mas pela outra Estudante com TEA Que era estudante Sofia E todos os 71 jovens Aprenderam a dialogar Sobre a importância Do transtorno Do espectro autista Ou seja Não zoar Não achar Que é uma pessoa estranha Que é alguém diferente Mas alguém de fato Que precisa ter A sociabilidade respeitada Então para mim É muito triste Ter que tirar Esse projeto de pauta hoje Não por conta Dos outros autores Que tem matérias semelhantes Estão corretos Em demandar Mas pela falta De priorização Do governador Em olhar A juventude Do nosso estado Em olhar Um dos principais Projetos da LERJ Eu já defendi O ex-deputado Wanderson Também defendia É o projeto Mais capilarizado Da assembleia Que chega a mais municípios Hoje mesmo Vimos Carla Debater Sobre São João da Barra São João do Bom Jesus Da Papoana E a gente vê O quanto é fundamental Debater os nossos municípios O parlamento juvenil Debate isso A gente faz O nosso trabalho Eu não queria ter Um projeto aprovado Uma lei Dessa temática Não me interessa Ter mais uma lei Eu só estou colocando Em pauta Para chamar a atenção Que hoje por hoje O governador Não cumpriu O compromisso com a casa E com o parlamento juvenil Que ele mande Uma mensagem Sobre a formação Dos profissionais Que lidam Com pessoas com TEA No âmbito da educação E aí não é prejudicabilidade A projeto de nenhum Deputado da casa E o governador Cumpre com o que prometeu Com o parlamento juvenil Então Só retomando Presidente Peço a retirada Do 18º Projeto da pauta Pela ordem Senhor presidente A presidência Interfere pedido Da vossa excelência E retiro A pedido O autor Pela ordem Aqui Nosso deputado Yuri Muito obrigado Presidente Eu queria só Valorizar o projeto De lei 5640 Que a gente acabou Aqui de discutir Da Tia Ju Que cria O censo estadual Da pessoa com deficiência No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Dizer que isso é muito importante A gente percebe Que quase nenhuma cidade Possui de fato Um censo Das pessoas Com diversidade funcional Ou seja Transtornos Tipos de deficiência E tudo mais E isso inviabiliza A construção de políticas públicas E políticas públicas Que precisam ser articuladas Na área da educação Da saúde Do transporte público Da assistência Da moradia Então essa iniciativa Da Tia Ju Vem em muito boa hora E eu quero dizer Que agora no mês de setembro A gente tem conversado Com a empresa Biomob Que tem um instituto Também de atendimento A pessoas Existe discussão De política Inclusão no mercado De trabalho De pessoas Com diversidade funcional A Biomob É uma empresa Com essa responsabilidade social Que está lá no Serratec O polo tecnológico Em Petrópolis Eu tive a oportunidade De participar De uma mesa Que discutiu A inclusão Das pessoas Com diversidade funcional No mercado de trabalho E aí o projeto Da Tia Ju Realmente estipulando Uma data Para que esse censo Seja feito Por meio da Secretaria Desenvolvimento Social E Direitos Humanos do Estado Vai fortalecer Essa atuação Nas cidades Então fica aqui A minha valorização A esse projeto E dizer que infelizmente Eu não posso ser coautor Porque é da legislatura passada Mas vou trabalhar junto Para ser executado E vou articular junto De pessoas E de empresas Como é o caso Da Biomob E como eu tinha dito Em setembro agora Teremos uma roda De conversa Que vai discutir Principalmente A inclusão Dos autistas De pessoas adultas Com transtorno Do espectro autista O Téia No mercado de trabalho Não só discutir Como buscar soluções Obrigado Pela ótima Nossa nobre deputada Carla Machado Meu querido presidente Exercício O Pedro Brazão Eu queria Pedro Comunicar aqui Sobre a instalação Da nossa frente parlamentar Em defesa do autismo Vai ser no dia 21 do 9 O senhor faz parte O deputado Munir O Fred O Júlio Rocha Enfim Todos os companheiros Que a gente vê aqui Que tem essa causa Por aqueles que Precisam de um tratamento Diferenciado Porque todos nós Somos limitados Agora a gente precisa Realmente rever Várias questões Referentes a essas pessoas Que são portadoras De deficiência E dar mais dignidade A elas Então de forma Rodrigo Amorim Que estamos Eu tenho certeza Que esse parlamento Todo se une Em torno Desse tema Dessa pauta E eu acho Que vai ser Um espaço De aprofundarmos Cada vez mais Essas discussões Recentemente Eu tive inclusive Uma reunião No gabinete Do presidente Rodrigo Bacelar Junto com os prefeitos Que representam O norte O norte Noroeste Fluminense E que traziam Nas pautas Na pauta deles Duas questões Relevantes Uma era a questão Da queda Da receita Em virtude Do ICMS E a outra A questão Do atendimento As pessoas Portadoras Do espectro Autismo Então eu acho Que pelo que eu vejo Aqui nesse plenário Os trabalhos Antecedem Até mesmo A minha entrada Aqui Este ano E eu acho Que é um ponto Comum E que une Forças No sentido De não só Elaborar leis Mas de cobrar Resultados Do governo Do estado Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Pela ordem Muito brevemente Pela ordem Nosso nome Deputado Rodrigo Amorim Obrigado Presidente É só para Não deixar Encerrar Essa sessão Sem me manifestar Mais uma vez No que diz respeito Ao A volta Do cavalo Taradão O cavalo Voltou Para dentro De sala De aula Mais um episódio Deplorável De sexualização De erotização Das nossas crianças No ambiente escolar Protagonizado Pelo prefeito Eduardo Paes E pelo secretário Renan Ferreirinha Do CPX Que não tem condições Morais De permanecer À frente da pasta Na realidade Pela terceira vez Em poucos dias Mais um episódio Deplorável De sexualização De erotização Das crianças E tudo isso Às custas Do dinheiro público Fruto dos nossos impostos Dos contribuintes Da cidade do Rio de Janeiro Repito Mais um episódio De erotização Das crianças Em plena sala De aula Por falar Na combalida Educação Da prefeitura Do Rio de Janeiro É fundamental Dizer que Até o presente momento Não houve Qualquer manifestação Por parte Dessa incompetente Secretaria De educação No sentido De dotar As salas De aula De mediadores Justamente Para as crianças Com necessidades especiais Para as pessoas Com espectro Autista Então Um desrespeito Mais uma vez Dessa prefeitura E desse prefeito Que não gosta De mulher Não gosta Dos mais pobres Não gosta Da guarda municipal Não gosta Dos motoristas De aplicativo Não gosta Das crianças É o que a gente Está percebendo Lamentavelmente Na prefeitura Do Rio de Janeiro Além disso Senhor presidente Sou obrigado A me manifestar E corroborar As palavras Do deputado Filipe Polbel No sentido De que a comissão Segue atuando Nós fizemos Uma diligência No que diz respeito Aquela blitz Clandestina Que acontece Na presidente Vargas Aliás Hoje Há relatos Que ela estava Novamente O relato Do deputado Polbel De que recebemos Nesse final de semana Na Avenida Brasil Mais de 15 reboques Hoje tivemos Um indício Muito forte De como Começamos a entender Esse novelo Essa teia Justamente Dessa máfia Que tanto Afronta Tanto Apurrinha E perturba A vida Do cidadão De bem No Rio de Janeiro Mas nada Vai nos impedir E a gente Vai continuar Diligenciando E atuando Nesse sentido Então não poderia Me deixar De manifestar Aqui Sobre mais uma vez A prefeitura Do Rio de Janeiro Sexualizando crianças A erotização De crianças E mais um episódio Que nós constatamos De afronta Os direitos Do cidadão Fluminense Obrigado Presidente Senhor Presidente Nosso nome Deputado Aqui Anderson Moraes Senhor Presidente Boa tarde Vem aqui Até Esse microfone Para relatar O verdadeiro Abandono Dos conselhos Tutelares No município Do Rio de Janeiro É um total Descaso Da prefeitura Do Rio de Janeiro Com relação Aos conselheiros Tutelares Não sei se faz isso Por conta Da eleição Dos que estão Hoje no cargo Terem acontecido No período De Anterior Ao prefeito Mas O próprio Ministério Público Do Rio de Janeiro Protocolou Em uma ação Cível Pública Em face Do município E a organização Social Espaço Cidadania E oportunidades Sociais A Ecos Que visa Apurar Irregularidades Na ineficiência Da gestão De pessoal Dos conselhos Tutelares Do município São 19 unidades Do conselho Tutelar No município Do Rio de Janeiro Que estão sofrendo Vários descasos Com relação A essa OS Descasos Esse como Salário atrasado Falta de pessoal Falta de água potável Falta de material De limpeza Os veículos Estão ficando Sem gasolina Para poder Trabalhar No conselho Tutelar A falta De computadores E internet Inclusive Uma decisão Judicial No dia 17 Do 4 Determina Que o município E a OS Regularize A situação No prazo De 30 dias Agora A OS Ela reconhece Não possuir Capacidade financeira Para arcar Com os custos Inerente A execução Do termo De colaboração Firmado Com o município Sem que haja A contrapartida Do município Quer dizer O município Fica sem pagar A OS 4 5 meses E a OS Não tem condições De bancar Agora Depois dessa decisão Judicial Do dia 17 Do 4 No dia 28 Do 4 Vocês não vão acreditar Esta mesma OS Que está Prestando Um serviço Precário A prefeitura Do Rio de Janeiro Ganhou Mais um contrato Da prefeitura Agora A OS Ela vai administrar A Vila Olímpica Doutor Sócrates Localizado Em Guaratiba Pelo Contrato Esse Que foi Assinado Sem Nenhuma Não houve Licitação Não houve Nada Simplesmente Falaram A OS Pelo seu Serviço Mal prestado Aos Conselheiros Tutelares Que Na cabeça Do prefeito Eduardo Paes E da prefeitura Não tem Relevância Nenhuma O serviço Dos conselheiros Tutelares Até porque Ele não tem Ele não tem carinho Pelas crianças Do nosso município E aí ganhou A OS Nove dias Depois Da decisão Judicial Ganhou um contrato De 7 milhões 259 mil 259 mil 711 reais E 49 centavos E no dia 29 do 5 A juíza Manteve A decisão Determinando O reestabelecimento Integral Dos serviços Que eles Não prestam Quer dizer Um verdadeiro absurdo É o prefeito Que não deixa As mulheres Assumirem Cargo de relevância Na prefeitura É o prefeito Que deixa As pessoas Apresentarem Qualquer porcaria Para as crianças Dentro das escolas Agora Está aqui Mais uma vez Não dando estrutura Os conselheiros tutelares Para trabalhar Deputado Anderson Me permite uma parte Claro Vossa excelência Traz um caso Fundamental Presidente E me parece Que a OS Que vossa excelência Está se referindo É a mesma OS Que é a gestora Também da Vila Olímpica Do Parque Trovador Na Tijuca Que para aqueles Que não conhecem É o antigo Jardim Zoológico Ali em Vila Isabel O que tem acontecido No Parque Trovador É um absurdo O parque está Caindo aos pedaços Há o aparelhamento De toda a estrutura Milionária São dezenas De milhões De reais Para gerir Aquela Vila Olímpica Mas no fundo Não há Reforma Otimização Das instalações físicas E todo o corpo De pessoal Que está sendo pago Por essa OS E consequentemente Com o nosso dinheiro É exclusivamente Com a finalidade De colocar Os apadrinhados Os meninos Dos meninos Do prefeito Eduardo Paes Para funcionar Na pré-eleição Nesse mesmo sentido Senhor presidente E deputado Anderson Moraes Está sendo Trabalhado Na Câmara Municipal Um pedido De CPI Das atividades Extracurriculares Sobretudo Para apurar Os gastos Que saem Do nosso bolso Com essas Aberrações Como por exemplo Cavalo Taradão E outras Atividades Que deveriam Ocupar Inclusive O contraturno Das nossas crianças Complementar A atividade Escolar Com dinheiro Da secretaria De esporte Com dinheiro Da secretaria De juventude Com dinheiro Da secretaria De educação E sobretudo Com dinheiro Da secretaria De cultura E há algo Mais impressionante Quando eu falo aqui Que esse senhor Renan Ferreirinha Não tem capacidade Moral De permanecer À frente do cargo Eu faço uma denúncia Aqui De que ele recebeu Doação De campanha De muitos Detentores Desses contratos Como o que está Sendo trazido Aqui Denunciado Pelo deputado Anderson Moraes Então É imoralidade É incompetência Em cima De incompetência Por parte Da gestão Desse desprefeito Da cidade Do Rio de Janeiro Que A última Que ele decidiu Senhor presidente É alterar Na canetada Os limites De velocidade Da orla Copa da orla Da Barra da Tijuca E de toda a orla Do Rio de Janeiro Ele está aprendendo Direitinho Com os deputados Da esquerda Da qual ele faz escola Já que é um soldadinho Do Lula Ao utilizar Da tragédia humana Como plataforma eleitoral Como palanque Ele aproveitou Da tragédia Do ator Nesse final de semana E querendo dar Uma lacrada Nas redes sociais Resolveu Na canetada Diminuir Os limites De velocidade Quando ele não tem Competência Para isso Quando o trânsito É uma coisa séria Requer estudo técnico Requer laudo De engenharia E ele Mais uma vez Num gesto De fanfarronice Deveria se preocupar Em dotar O hospital Miguel Couto Com neurocirurgião E deveria se preocupar Em conservar A cidade E dar uma iluminação Justa Adequada A orla Da Barra da Tijuca Que eu tenho convicção Se tivesse bem iluminado E não aquela escuridão Talvez O pobre do motorista De aplicativo Que estava ali Trabalhando Ganhando o pão De cada dia Mais uma vez Vai ser atacado E condenado Previamente Pelo prefeito Fica aqui O nosso Lástima Esse episódio Que vitimou O ator Amigo do nosso Amigo aqui Deputado Tiago Gagliaço E que também Causou infortunios A vida Desse motorista Que adotou O protocolo correto Parou Socorreu Então esse fanfarrão Desse prefeito Mais uma vez Querendo surfar Na tragédia E fazer a papagaiada De sempre Quis dar uma lacrada Diminuindo E atazanando E infernizando A vida Do cidadão Do Rio de Janeiro Numa canetada Desculpa Me prolongar Deputado E parabéns Pelo trabalho E pela denúncia Que vossa excelência Traz Não Verdadeiro absurdo Que acontece lá Talvez Pelos conselheiros Tutelares Estarem no final Do seu mandato E sem dúvida Nenhuma O prefeito Até para que eles Não sejam reeleitos O prefeito Não está dando A mínima estrutura Para os conselheiros Trabalharem E lembrando a todos A importância Que é O trabalho Do conselheiro Tutelar Muitas das vezes Quando as crianças Começam a não Frequentar Mais a sala De aula São os conselheiros Tutelares Que buscam Um entendimento Com a família Do que está acontecendo Então fica aqui Mais uma vez A prova De que o prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Pouco se lixa Para as crianças Da nossa querida Capital Do estado Do Rio de Janeiro Muito obrigado Sr. Presidente Nada mais Havendo a tratar Na ordem do dia Nada mais Havendo a tratar Está na ordem do dia Passa-se o expediente final Nosso nobre Deputado Munir Neto Primeiro orador Obrigado Obrigado Boa tarde, presidente Brazão. Boa tarde a todos e todas aqui do plenário da LERJ. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para a TV LERJ. Presidente, hoje eu tenho dois assuntos para trazer aqui em pauta, assuntos rápidos, mas de relevância. O primeiro foi a Olimpíade, Olimpíadas para Pessoas com Deficiência, que aconteceu em Volta Redonda, do dia 1º ao dia 3 de setembro, de sexta a domingo. Aonde vários atletas com deficiência participaram desse evento. Atletas de todas as cidades, não só do estado do Rio de Janeiro, como do estado de São Paulo, Minas, Paraná, até de Belém, de Pará. A alegria de ver essas pessoas em atividade é muito grande. Isso foi um exemplo que Volta Redonda deu, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Eu queria aqui parabenizar o prefeito Neto pela sensibilidade e por não medir esforços para ter um evento como esse na nossa cidade, de Volta Redonda, onde tivemos mais de 1.700 atletas participando da Olimpíade. Que isso seja exemplo para outros gestores de vários municípios desse país. Queria aqui parabenizar a Rose Vilela, nossa secretária de Esporte e Lazer, junto com o Daniel, subsecretário, e toda a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda. Parabéns a todos, vocês foram muito guerreiros, vitoriosos, e mais vitoriosos foram os atletas e familiares que participaram desse evento e acreditam na Olimpíade. E todos já estão esperando para o próximo evento do ano que vem, de 2024. Então, parabéns a todos e que a gente continue tendo Olimpíades, viva a Olimpíade de Volta Redonda. Que outras cidades do nosso estado e país também acompanhem esse evento maravilhoso. O outro assunto que eu dei em pauta hoje, presidente, é parabenizar e agradecer o vice-governador Tiago Pampolha pela edição do novo decreto sobre o controle de agentes poluentes do estado do Rio de Janeiro. Ele publicou no dia 4 de nove desse ano o decreto número 48668 que trata desse assunto. Nós tivemos, no dia 17 de julho, dia do aniversário de Volta Redonda, do Palácio Guanabalha, eu, junto com o prefeito de Volta Redonda, do Neto, reunido com o nosso vice-governador Pampolha e com a direção do INEA, aonde falamos da insatisfação da população de Volta Redonda e o sofrimento que essa população vinha tendo em relação à poluição da nossa cidade. E também falamos da urgência e uma legislação mais severa. E com essa publicação desse decreto, aonde inclui o controle poluente das partículas, incluindo o material particulado na lista de poluentes a ser fiscalizado, aquele pó preto que vinha causando grandes danos à nossa população de Volta Redonda e para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vem aqui agradecer mais uma vez por ter assinado esse decreto o vice-governador Tiago Pampolha, hoje governador em exercício, e falar que esse decreto não vai beneficiar somente Volta Redonda, mas todo o estado do Rio de Janeiro, porque esses poluentes grandes e pretos que sofriam na nossa cidade, que eram fiscalizados, tinham saído da legislação no ano de 2017. E com esse novo decreto, ele vai voltar a ser fiscalizado e a gente vai poder ter um controle melhor da poluição. Então, eu queria deixar claro aqui que isso foi uma vitória do povo de Volta Redonda, do povo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Nosso nobre deputado, Luiz Paulo da Rocha. Próximo orador. Obrigado. Senhor presidente, deputado Brasão, senhoras e senhores deputados que ainda nos assistem de forma presencial ou de forma remota. Senhor presidente, na legislatura passada, eu reclamei com vossa excelência, mas fiz questão de dizer que não era só com vossa excelência, qualquer presidente que toca os trabalhos iniciais, sobre o período da ordem do dia, que é para se discutir a ordem do dia e, eventualmente, uma curta comunicação. São 18, 17 horas e 35 minutos e estamos no expediente final, que é o horário para a gente falar sobre qualquer tema, como também o é no expediente inicial. E parece, senhor presidente, que um dos poucos parlamentares que está cumprindo o regimento interno sou eu. Eu pedi que a minha assessoria levantasse no primeiro semestre de 2023 todas as sessões que a Casa fez, considerando o primeiro semestre, o início do nosso trabalho, em 2 de fevereiro, até 30 de junho. No expediente inicial, nós tivemos 57 sessões. Sabe bem, vossa excelência, que o expediente inicial é às 14 horas. Muitas vezes, a gente não consegue nem chegar, porque a gente fica preso nas sucessivas reuniões das comissões permanentes, que, às vezes, extrapolam o horário de 13 horas e se prolonga. E tem até outros que são convocados de 13 às 14, mas dos 14, acaba impedindo a nossa presença. mas tivemos 57 sessões. 57 sessões. Eu falei em 40. Não consegui estar presente no expediente inicial em 70% das oportunidades. E no expediente final, não sei porquê, só deu 55 sessões. Tinha que ter dado as mesmas 57. Falha do levantamento ou de alguma anotação. Mas, de qualquer jeito, no expediente final, das 55, eu usei a palavra em 53. 96%. 96% do expediente final, eu ocupei aqui a tribuna para discursar sobre o tema que eu, assim, o bem desejar. Achando que esse tema é de interesse da população fluminense. queria só dar esses números, porque são números formais, porque expediente inicial e final não é indicação na pedra, é assinar o livro, porque é presencial. E o livro está ali com todos os registros, não só desse primeiro semestre, mas do segundo e de todos os anos anteriores. Dito isso, senhor presidente, eu queria falar sobre o projeto de lei da UERJ, não do mérito dele, porque não pode o poder legislativo extinguir por iniciativa própria nenhuma universidade, como não pode extinguir nem autorizar a extinção de nenhum ente do Estado, porque só cabe ao poder executivo a iniciativa para legislar sobre a organização do poder executivo. Isso de pronto, porque senão era fácil. Eu chegava aqui, fazia um projeto de lei, dizia extingue a unidade administrativa tal. Claro que isso não pode, isso é inconstitucional. Imaginar que uma universidade pública vai passar para a iniciativa privada mudando a lei das concessões, também é inconstitucional, por quê? A lei das concessões teve origem aonde? No poder executivo. Então, qualquer que seja o caminho é inconstitucional, pessoal. Mas, queria analisar o mérito. Eu nasci, senhor presidente, em 26 de dezembro de 1945. Faltava cinco dias para acabar o ano. Às 7h45 da manhã, ali na Penha, no Hospital Nossa Senhora da Penha. no ano de 1966, senhor presidente, eu já tinha acabado meu curso técnico de estradas em dezembro de 64, em 66, tínhamos vestibular unificado. E eu fiz o vestibular unificado para engenharia. E qual é uma das universidades que estava lá no unificado em 1966? A UERJ, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense e a Pontifícia Universidade Católica. Eram quatro as universidades somente que tinham engenharia. 1966. E eu estou chamando a atenção, porque também sabe, V. Exª, não pela sua data de nascimento, que nós já fomos Distrito Federal. Depois de Distrito Federal, infelizmente, viramos Estado da Guanabara. Depois, isso em 1965. Em 1975, fez a fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro e criou o novo Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, lá, quando estávamos no Distrito Federal, em 4 de dezembro de 1950, eu não sou testemunha ocular disso, eu só tinha, na época, quatro anos, foi criada a Universidade do Distrito Federal. Universidade do Distrito Federal. Depois, em 1958, essa universidade virou Universidade do Rio de Janeiro. Em 61, e aí eu posso acompanhar, a capital foi transferida para Brasília e a Universidade do Rio de Janeiro virou o ERG e ficou com o ERG de 1960, de UERG, desculpe, Universidade do Estado da Guanabara. E assim ficou com esse nome até 75, quando o novo prédio foi construído e também se deu entre 75 e 76 a nova denominação, o ERG. Então, se eu considerar 50, 1950, a UERG tem 73 anos de existência. Se eu considerar só o ano de 1975, depois da fusão, 65 para 20, 1975 para 23, dá mais 48 anos. Ora, depois de tanto tempo de existência, dessa universidade, hoje, ter mais de 32 mil alunos, ter um hospital de excelência ligado à medicina, que é o Pedro Ernesto, no vestibular deste ano, ter lá comparecido mais de 43 mil candidatos, alguém vai descobrir que a UERG ou precisa ser extinta ou precisa virar uma concessão ou iniciativa privada. Isto não faz o menor sentido, jamais irá prosperar. Isso é só, e é possível, palanque de discurso, mas não prosperará, porque nem o governador assumirá tal papel. e porque o judiciário, mesmo que o governador quisesse, não o permitiria. Não é assim que se terminam as instituições, até porque as universidades gozam de autonomia. Então, estou chamando esse tema, porque a vossa excelência não era deputado, e esta casa, parte dela, entrou num engodo quando o governador Cláudio Castro, na legislatura passada, o senhor já estava, não estava? Estava, claro que estava, o senhor está no seu segundo mandato, na legislatura passada, mandou para o parlamento projeto de lei para extinguir a UESO, a nossa universidade da Zona Oeste, para que ela se transformasse em campos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. quem mandou o projeto, senhor presidente? O poder executivo. E resistimos aqui bravamente contra esse projeto. E naquela oportunidade eu dizia, não é possível e jamais colocarei no meu currículo ter votado a favor de extinção de qualquer universidade pública, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. E talvez, eu posso estar enganado, eu fui um dos cinco deputados que votou contra, sob vaia, protesto, só faltou chute na canela e pedrada. Exatamente para que não se cogitasse essas ideias tresloucadas e que não respeitam nem a história, muito menos a Constituição e muito menos o bom senso. Então, eu queria aqui deixar essa nossa posição muito clara da parte que me toca, coerente com a minha história. Eu sou filho da universidade pública, enquanto eu estiver aqui, estarei, junto com outros companheiros, na resistência, para que nenhuma universidade seja extinta, e agora nós só temos duas, a UERJ e a UEMF, porque o que precisamos é estimular a educação, desde a educação básica até a educação superior. Para terminar, senhor presidente, há três décadas atrás, se falava do Brasil e da Índia. E a Índia, com aquela superpopulação que já passou a da China, provavelmente, não viu os censos últimos, ela está dando a volta por cima. A China, desculpe, a Índia, já está ponteando nos grandes países em desenvolvimento e na área da pesquisa. Nós mesmos compramos insumos médicos da Índia, porque a Índia tem seguidamente apostado na educação, na ciência e tecnologia, na pesquisa, na formação de quadros de excelência. E só forma quadros de excelência quando a gente respeita a academia, quando a gente respeita a pesquisa, quando a gente prestigia as universidades. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso nome, deputado Luiz Paulo. O próximo orador aqui, Érika Takimoto, não se encontra, Renata Souza, não se encontra, não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Uma boa noite a todos, obrigado à TV Alerja, obrigado a todos os servidores aqui da casa, tá? Um abraço aí, que Deus abençoe vocês, com Deus aí. que Deus abençoe a todos. Obrigado.